Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar aqui o meu subtenente Bernardo. Próxima semana seus projetos estarão na pauta. Rosane Félix. Obrigado, meu presidente. Tem essas cadeiras azuis aí, Rosane. Estou procurando aqui. Carlos Mink, Eliomar, Luiz Paulo, bom tempo. Lucinha, saudade, Lucinha. Deputada Marta. Deputado Valdo Seaza. Deputado Márcio. Deputado Schmidt. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Márcio Pacheco. Que é mais... Que é elegante aqui. Deputado Kinoa Ploque. Pedir desculpa pelo atraso, porque eu estava recebendo aqui uma delegação da Faferg. Estavam conosco também os deputados Valdeque, Renata e Mônica. Eles chegarem aqui que eu vou anunciar umas questões aqui. Então, vamos à pauta. Saudade do Alexandre Kinoa Ploque, que abandonou nós. Estava viajando. Vamos à pauta, por favor. Fica aqui um pouquinho. Anuncio. Redação final. Projeto de resolução 63321, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede o título de BNB do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Ricardo Ganem Leal. Em discussão. Não havendo o que ele discutir, encerrada a discussão, em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei 385521, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o Monumento Natural Estadual das Dunas do Peró, no município de Cabo Frio, em cumprimento ao artigo 268, itens 1, 2 e 4 da Constituição Estadual e as leis estaduais 1807-1991 e 690-83. Pareceres da Comissão de Constituição dito pela constitucionalidade com emendas. Defesa do meio ambiente favorável de assuntos principais de desenvolvimento regional, favorável de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Gustavo Schmidt, o Benz Bontempo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Assuntos Municipais e Comissão de Orçamento. Paremiti pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Márcio Pacheco. Sobre as emendas de plenário. Favorável as emendas 10 e 13. Favorável com sub-emendas as emendas 1, 5, 8 e 9. Favorável com sub-emendas aglutinativas as emendas 2, 3 e 4. Prejudicado as emendas 6, 7 e 12. Contrário as demais emendas, concluindo por substitutivo. E no forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Deputado Gustavo Schmidt. Contrário a todas as emendas, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. O homem da Quinta é nobre. Quinta nobre. Leomar é frequentador da Quinta nobre. Lá no gabinete do Deputado Eurico Júnior. Hoje é quinta, senhor presidente. Mas então é nobre. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Rubens Bom Tempo. Deputado Rubens Bom Tempo. Deputada Tia Ju. Presidente, Rodrigo Gamorim, por favor. Pela ordem, presidente. Só para registrar minha presença, que eu não estou conseguindo registrar pelo sistema. Ok. Obrigado. Favorável Rubens Bom Tempo. Favorável, senhor presidente. Contra as emendas. Ele não está conseguindo, porque está registrado no quadro que ele está licenciado, presidente. Quem? O Rodrigo Gamorim. Então tem que mexer aí no... Ok. É porque quando automaticamente o deputado licenciado entra no plenário, a assessoria cai a licença. Isso é direito consuetudinário. Já caiu. Foi só falar e caiu. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Para declaração ao final. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3866 de 21, de autoria dos deputados, da deputada Célia Jordão, estabelece normas de acessibilidade às pessoas com deficiências, deficiência usuários dos serviços dos centros de formação de condutores do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de transporte e de orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o seu presidente, o novo deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu queria solicitar a V. Exª que há uma lei, a 8.142 de 2018, para que não haja prejuízo no projeto da autora. Se a V. Exª puder remeter à CCJ, para que a gente possa propor a ela, à autora, uma alteração na lei, para que não prejudique o projeto da deputada Célia Jordão. Como ela não se encontra presente, queria solicitar que a V. Exª remetesse à CCJ, para que pudéssemos ajustar o projeto da deputada Célia. Porque já há uma lei em vigor, estaria prejudicada. Então, eu remeto, como sempre aqui, a gente remete à Comissão de Constituição e Justiça, para definir... Obrigado, presidente. ... se está prejudicado ou não. Obrigado. Então, está retirado, a pedido do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o PL 3866. Está, Célia? Está, Célia está agradecendo. Eu li os lábios aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Márcio. Anuncio, em regime de prioridade, em discussão prévia, segundo dia, sujeito a disposições especiais, de acordo com os artigos 197 a 201 do Regimento Interno, projeto de lei 4951 de 21, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 27 de 21, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 22. Aparecida com a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Pela ordem, presidente. Gostaria de solicitar a vossa excelência. Fiz o requerimento, encamei... Um instante só, deputado. Deputado Leomar, vai discutir? Porque é tanto o Lua quanto o PPA. Não, a Lua ou o Leomar quer discutir? É isso, Leomar? Não, eu já discuti mais. Presidente, o deputado Luiz Paulo deseja discutir o PPA. A minha questão é outra. Foi mesmo, falta de comunicação. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Salvo se for sobre a matéria do orçamento, vossa excelência terá a palavra. Não é sobre a matéria. Em regime de prioridade, a discussão prévia, segundo dia, sujeita a disposições especiais, de acordo com os artigos do 97A, 201 do Regimento Interno, projeto de lei 4952-21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 28 de 21, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2020-23, instituído pela lei 8730-24 de janeiro de 2020, para a comissão de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável dela, o deputado Márcio Canella, para discutir a revisão do plano plurianual do deputado Luiz Paulo, que já pediu no dia de ontem. Então, são os deputados Luiz, Paulo, Renato, Valdeque, Renata, não. Renata, é plano plurianual, o orçamento já acabou. Eliomar. Hoje eu não tive oportunidade, presidente. Dani, um instante, amor. Nós estávamos discutindo a lua, a vossa excelência falou que não era a lua. Então, antes de iniciarmos a discussão, eu vou abrir pela ordem para a deputada Lucinha, e o Mink faz ao final a declaração de voto. A deputada Lucinha, pela ordem e depois a deputada Renata. A questão que eu peço ao presidente, que foi solicitado aqui por mim, com a assinatura de vários deputados, a implementação, a liberação, por vossa excelência, da comissão parlamentar de inquérito, para resolver, discutir todos os aspectos do péssimo funcionamento da supervia. E vossa excelência, na época, concordou que iria, que já estava aprovado e que iria publicar. Então, estou solicitando, senhor, mais uma vez, tendo em vista de problema que nós estamos enfrentando, sobre a questão da supervia. Eu fiz o requerimento, dei entrada aqui, o senhor autorizou. Foi publicado, deputado. Agora, vossa excelência tem que pedir aos líderes para que eles possam indicar os membros. Está o Helio Marcos. Publicado já está. Está bom, vou pedir o Helio Marcos, ele que faz questão de participar. Não, todos os líderes. Aí, quem chegar primeiro, quem quiser participar, está ok? Vossas ordens foram cumpridas, deputada Lucinha. Não, quem dera. Depois vou tentar discutir um pouquinho. Tem minutinho a questão da LOA, já que hoje não pude estar presente na sessão. Luiz Paulo, Valdeque, Renata, Helio Mar, Dani, e agora a Lucinha. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, o dia de hoje, 4 de novembro, é o Dia Mundial das Favelas, e aqui estamos recebendo, no plenário da Alerje, lideranças comunitárias de favelas do Rio de Janeiro, representadas pela FAFERG. Então, no dia de hoje, que a gente conseguiu, senhor presidente, inclusive, que o senhor pudesse ouvi-los e trazer as reivindicações para dentro dessa casa, de dignidade humana para as favelas, a gente consegue um saldo muito positivo e qualificado diante do processo de criminalização que existe sobre as favelas e sobre as lideranças comunitárias. E aqui, essa casa tem sido essencialmente sensível ao debate sobre a favela. Então, quero agradecer ao presidente André Siciliano por ter recebido as lideranças comunitárias da FAFERG e ressaltar o quanto que foi importante para essa casa ter conseguido a monta de 20 milhões para o combate à Covid nas favelas que foram destinadas à Fiocruz. Então, quero aqui saudar os companheiros e as companheiras da FAFERG em nome do senhor Rocino, seu presidente, em nome de David Gomes, que também conseguiu construir aqui essa ponte tão fundamental e importante para as favelas do Rio de Janeiro de hoje. Então, no Dia Mundial das Favelas, bem-vindo à Casa do Povo, lideranças comunitárias, favelados e faveladas da FAFERG. Essa casa também é de vocês. Obrigada, presidente. Deputada Renata... Deputada Luiz, desculpa. Primeiro, na saída da reunião, eu tinha mandado uma mensagem para o governador, ele retornou a ligação, ele já pediu para marcar, possivelmente, terça-feira vai receber lá aquele grupo que nós falamos agora há pouco. Então, já falei aqui que eu estive recebendo o pessoal do movimento, da FAFERG, o deputado Valdeck esteve presente, deputada Mônica e deputada Renata. E falei muito dos demais deputados, também aqui votaram mensagens importantes que ajudaram a aprovar leis. Obrigada. Projetos que viraram leis. Deputada Rosane, em seguida, deputada Marta, por favor. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar também todos os deputados e deputadas presentes. Senhor presidente, na semana passada, eu vim no plenário e fiz uma denúncia, e ao mesmo tempo também fiz um alerta ao governador Cláudio Castro sobre a morte de uma cobra chamada Mussurana Montana, também sobre alguns indícios de irregularidades no Instituto Vital Brasil. Instituto esse que respeita, respeita a importância dele, eu sei que o Instituto é composto por vários técnicos, pesquisadores, pessoas sérias, enfim. Mas, senhor presidente, na sexta-feira que antecedeu o feriado, eu recebi uma resposta do IVB com vários contrapontos à minha denúncia. Inclusive, em sua maioria, se referia a algumas colocações de minha fala como equivocada. Então, senhor presidente, quando eu fui eleita em 2018, eleita pelo PSD, eu entrei nessa casa aqui sem compromisso político com ninguém. Não assumi compromisso com líder religioso, nem comunitário. Então, sendo assim, senhor presidente, eu tive a liberdade de montar um gabinete técnico. Então, eu quero dizer da direção do Instituto Vital Brasil que tudo que eu falei foi embasado em documentos. Então, desde já, eu quero pedir para ser inscrita no expediente final, que eu vou responder ponto a ponto as respostas que recebi, inclusive apresentando provas e documentos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Eu só pediria à deputada Marta, porque eu fui abrir uma opção. Não, 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 por favor, a senhora poderá usar da palavra o deputado Cavaleiro, o deputado Luiz. Bom, presidente, boa tarde. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Eu vou ser breve, porque eu pretendia fazer essa observação ao final dessa sessão, mas a deputada Renata Souza trouxe o tema. Então, me senti que era pertinente fazer a ilusão ao dia da favela. E faço essa ilusão e quero cumprimentar aqui todos os integrantes da FAFERG, exatamente porque é de minha autoria a Lei 8489, de 28 de agosto de 2019, que incluiu no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia 4 de novembro como o dia da favela, que foi o dia em que, pela primeira vez, esse termo foi oficialmente consolidado em documentos no Brasil. Então, acho que a importância dessa lei é não só reverenciar o que representa a favela, a importância dessa lei é também que permite que o poder público fomente parcerias com as entidades e instituições públicas no modo de promover atividades culturais. E vejo aqui o deputado Flávio Serafini, o deputado Eliomar, que presidem a Comissão de Educação e a Comissão de Cultura. Quem sabe, no ano que vem, deputada Renata, nós não possamos promover, através desta Casa, um movimento dentro da Secretaria de Cultura, dentro da Secretaria de Educação, em que a existência do dia por si só não seja suficiente, mas que ela esteja consolidada dentro de um planejamento, dentro de um plano pedagógico da educação, dentro do olhar da cultura para reverenciar a favela, que é fundamental e tem, na verdade, ao comemorar o dia da favela, a gente vai dizer que é um dia de luta, um dia de militância e um dia de reconhecimento. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Luiz, por favor, perdão. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma presencial e de forma remota. Queria também iniciar saudando a FAFERG, instituição histórica, deputado Elomar Coelho, de lutas no nosso Estado do Rio de Janeiro, que, na década de 80, já tinha atuação bastante intensa, como V. Exª é testemunha, visto que, nesse período, V. Exª era vereador da cidade do Rio de Janeiro. E lembra também a deputada Lucinha que haviam duas entidades de luta muito importantes, a FAFERG e a FAMERG. Lá na década de 80, quando a nossa deputada Dani Monteiro estava vindo ao mundo ainda, estava nascendo. Nem nascendo, os pais ainda estavam namorando, mas só estou fazendo o registro histórico dessas entidades de luta. E queria saudar aqui a deputada Marta Rocha por ter criado esse dia tão importante que é um dia de lutas, que cada vez mais são intensas e cada vez são mais graves. Com esse preâmbulo inicial, vamos discutir, deputada Lucinha, a revisão do PPA para o próximo triênio, porque um ano já se foi. E nós vamos votar um novo PPA somente no ano de 2022 para valer para 2023. porque o PPA sempre se estende um ano após a mudança de governador, para que haja continuidade das metas. Então, dada essa explicação, também cabe uma segunda, deputada Lucinha. a LOA e o PPA são discutidas em dois dias. Então, Vossa Excelência está no dia de discutir o que a senhora quiser. Ou a LOA ou o PPA. Eu vou discutir o PPA hoje porque ontem eu discuti a LOA e deixei para hoje o PPA, isto é, o plano plurianual. Plano plurianual é um plano de um quadriênio. Então, dito isso, por que que o PPA tem tanta revisão? É a primeira questão que se coloca. Primeiro, porque o governo do Estado, não é este o governo, não, os governos do Estado não têm um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. há quatro anos se faz não um plano de Estado, mas se faz um plano de governo. Como deveria ser, deputada Lucinha, deveria se construir um plano estratégico de Estado de desenvolvimento econômico e social, pelo menos por uma década, e o PPA, o plano plurianual por um quadriênio, refletisse o plano estratégico desse ano. Aí as coisas seriam muito mais fáceis de ser acompanhadas, porque teríamos um projeto de Estado que, a cada quatro anos, se adaptaria aos norte, ou ao norte, definido pelo plano estratégico. e esse plano estratégico de Estado estaria inserido no plano estratégico de desenvolvimento econômico do país, que também não tem. O PPA do Congresso Nacional, o plano plurianual do Congresso Nacional, também é absolutamente inocuo, porque cada presidente que senta na cadeira faz um plano distinto. Nada desse país tem continuidade, senhor presidente, nada tem continuidade. Então, estou vindo aqui para discutir o PPA, para reafirmar dois conceitos que a gente fala só nessa gestão desde 1º de janeiro de 2019 e até agora com todo o esforço e todo o apoio do deputado presidente André Siciliano, ainda não conseguimos. Primeiro é que nós possamos construir uma matriz insumo-produto com um sólido banco de dados capazes de simular qualquer projeto de desenvolvimento, qualquer hipótese de benefício fiscal, qualquer política integrada, as sinergias em relação às diversas políticas de desenvolvimento econômico e social. Esse programa computacional associado a um banco de dados que precisa, no mínimo, a cada cinco anos ser atualizado e feito de acordo com os dados gerais do IBGE, com as notas fiscais da Secretaria de Fazenda, com o relacionamento em relação à Secretaria da Receita Federal, enfim, para a gente dispor desse mundo de dados necessários para simular as mais diversas situações. E com esse instrumento o governo produzir um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social baseado nesses dados, mais discutido com o conjunto da sociedade para que seja um plano participativo. E, na hora que isso acontecer, esse documento chamado PPA, Plano Plurianual, terá realmente substância, se não continuará a ser um documento em vão. tanto é que qual é das três leis orçamentárias, deputada Lucinha, que são o PPA, a LDO e a LOA, qual dos três o Parlamento mais se dedica? A LOA, que vai abrir para emendas na semana que vem no sistema. O que é uma inversão, deveríamos nos dedicar muito as metas para depois se dedicar à LDO que prepara o projeto da LOA e, finalmente, a LOA. Então, se você perguntar qual é o documento importante, só vai ser citada a lei do orçamento anual. E, assim mesmo, com a teoria de remanejar no mínimo 20% do total da mesma, transforma a própria LOA numa obra de ficção. Então, eu queria trazer à tona novamente esse debate para a gente firmar a cada dia esse ponto de vista. E, concluindo, matriz, insumo, produto, com sólido banco de idade, é um instrumento para a construção de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, que tem que ser a base para construir o plano plurianual. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é deputado Valdeck. senhor presidente, deputado André Ceciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, assumo a tribuna para fazer a discussão do projeto que faz a alteração do plano plurianual do PPA para o ano de 2022. Como sabemos, o PPA é um plano quadrienal e esse projeto é apenas um projeto de revisão do PPA já aprovado para o exercício orçamentário e financeiro de 2022. eu quero fazer essa discussão deputada Mônica Francisco, deputada Renata, eu quero fazer essa discussão deputada Tiaju muito em função do que já falei hoje no expediente inicial, do que já falei ali fora do buraco do lume no ato do dia nacional da favela e do que falei agora há pouco na reunião presidida pelo deputado André Siciliano que recebeu o deputado Márcio Pacheco lideranças da FAFERG aliás uma parte das lideranças que vossa excelência tinha inclusive recebido particularmente da comunidade do Lins que aliás inclusive deputado Márcio tem um desdobramento ali que a gente precisa terminar de fazer mas eu quero registrar que faço essa discussão deputada Dani porque o plano plurianual é um planejamento de ações que o Estado pretende realizar executar em consonância com a lei de diretrizes orçamentárias de cada ano em consonância com a lei orçamentária de cada ano e em consonância também com outras diretrizes como por exemplo no caso desse PPA em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável os ODS que eu acho que é importante também esse atrelamento eu quero sobretudo ressaltar que se tem um aspecto do plano plurianual para 2022 que precisa ser enfatizado aqui é o investimento que vai ser feito deputada Dani no enfrentamento à desigualdade à pobreza à miséria no estado do Rio de Janeiro eu não considero possível e a discussão que quero fazer de novo aqui desta tribuna que já usei hoje no expediente inicial em alusão ao dia nacional da favela não considero possível que este projeto estratégico que este plano estratégico de desenvolvimento econômico e social de que tanto tenho falado de que tanto tem falado o Luiz Paulo eu e o Luiz Paulo até já publicamos juntos um artigo sobre essa matéria eu não considero possível que nós sejamos capazes de formular e implementar um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social que não tenha por eixo que não tenha como um dos eixos o enfrentamento à pobreza e à miséria no Rio de Janeiro não considero possível isso seria isso seria fazer um plano que sublimasse o que está acontecendo no Rio de Janeiro sublimasse o aprofundamento das desigualdades e tentasse trabalhar com a perspectiva de desenvolvimento desconectada das demandas sociais das demandas populares das demandas humanas humanas coisas muito concretas acesso a água acesso a luz acesso ao gás acesso a comida ao alimento é disso que nós estamos falando e durante a reunião de hoje foi anunciado foi mencionado que para 2022 nós teremos deputado Eleomar Coelho a perspectiva de 7 bilhões de reais para investimentos no Rio de Janeiro 6 bilhões em infraestrutura e 1 bilhão na área social eu acho muito importante inclusive que os movimentos organizados da sociedade civil a FAFERG entre eles possa atuar nos processos de formulação e monitoramento dos projetos que vão ser financiados com esses recursos nós estamos falando de 1 bilhão de reais nós estamos falando por exemplo da reabertura extensiva deputada Tia Ju foi secretária de assistência social da capital da abertura extensiva dos restaurantes populares em todas as regiões do estado isto é política de combate à fome isto é política de combate à pobreza isto é política de segurança alimentar então é muito importante que o PPA na sua atualização para 2022 possa levar em conta esses aspectos e aí o deputado Márcio Pacheco é um personagem importante desse debate eu lembro deputada Dani Monteiro quando nós fomos fazer aquela participar daquele ato em solidariedade em memória a Kathleen Romeu em solidariedade a sua família nós marcamos uma agenda com o líder do governo que esteve conosco com várias lideranças populares e nós ali discutimos a possibilidade Márcio de que a nossa lei estadual a lei do Rio de Janeiro agora essa lei não tem mais um autor a lei do estado do Rio de Janeiro sancionada pelo governador Cláudio Castro que institui este plano estratégico de desenvolvimento cidadania e direitos em território de favela possa acontecer e eu acho que esse recurso Márcio de investimento em políticas sociais ele precisa contemplar com a mais absoluta prioridade os territórios populares o Rio de Janeiro precisa fazer essa virada e esse é um ponto da discussão que quero fazer aqui e o segundo ponto o segundo ponto é que eu acho que a gente precisa na discussão do planejamento orçamentário e financeiro do estado na discussão do planejamento do desenvolvimento econômico e social lembrar que é um elemento estruturante que precisa ser redefinido e aí não é só no Rio de Janeiro é no Brasil eu estou desafiando o Márcio Pacheco a escrever comigo um artigo sobre esse tema a gente precisa ter capacidade política no nosso estado com outros de reescrever o pacto federativo é uma relação absolutamente insana e desigual nenhum estado ou raramente um estado vai conseguir Márcio ter um projeto de desenvolvimento sem que haja uma mudança o redimensionamento na relação que Brasília mantém com cada estado da federação Márcio Pacheco eu queria aceitar o desafio de vossa excelência descrevermos juntos um tema um artigo acho que há uma necessidade sim de olharmos com outro outro viés esse pacto de que aquilo que devemos ao 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 governo federal a esse pacto seja investido no Rio de Janeiro como contrapartida ou até mesmo como forma de de remodular esse processo uma compensação mas quero ir além quero ser coautor com vossa excelência de um projeto quem sabe até para debate nesta casa um projeto de lei que pudéssemos avançar no mérito não estou discutindo forma nem constitucionalidade para ampliar o processo democrático com vários temas aqui eu me filio a propósito de vossa excelência obrigado porque é assim se trabalharmos mais deputado Adriana Baltazar por favor eu só queria fazer uma parte deputado obrigada que eu fiz uma moção nesse sentido aqui na casa muitos assinaram e acho uma discussão inteiramente relevante queria ser incluída nesse por favor por favor claro deputado Adriana muito importante porque na verdade em 2020 a União arrecadou aqui no território do Rio de Janeiro 180 bilhões de reais Márcio e quantos bilhões de reais permaneceram no estado e nos seus municípios para a agenda do desenvolvimento um quinto disso isso é razoável isso é um pacto federativo que possa ser tratado por esse nome então a gente precisa por um lado do ponto de vista emergencial enfrentar o problema da pobreza da miséria da desigualdade isso é para anteontem e do ponto de vista estrutural o Rio de Janeiro pode liderar no Brasil uma discussão que a partir do quadriênio que começa em 2023 quem quer que venha ser o presidente da república quem quer que venha ser que o quadriênio de 2023 tenha como dos marcos uma reescritura do pacto federativo e que a união deixe de ser algoz dos estados deixe de ser o carrasco dos estados e passe a ser parceira do desenvolvimento dos entes subnacionais sejam os estados sejam os municípios seja o distrito federal deputada Adriana quer intervir ainda tivemos muito mais assinaturas que o necessário aqui na casa então essa casa já se mostrou disposta a essa discussão perfeitamente portanto concluo aqui a minha manifestação e saudando também esse anúncio feito pelo André Renata obrigado Renata obrigado Mônica pela parceria na reunião de hoje foi muito importante que o próprio governador Cláudio Castro faz parte do seu trabalho faz parte das suas missões receberá esse coletivo de lideranças populares dos territórios de favela na próxima terça-feira em horário salvo engano Renata ainda a ser definido não é isso? mas é muito importante dizer que essa agenda tem que ser uma agenda prioritária do parlamento do poder executivo enfim dos poderes constituídos do estado não é normal não é normal que se viva de forma tão diferente tão discrepante a centenas de metros famílias que moram nos bairros visibilizados por políticas por serviços por oportunidades e a centenas de metros de pessoas que moram nos territórios populares sem serviços sem oportunidades sem dignidade é um absurdo não podemos naturalizar mais esse processo eu concluo portanto a minha manifestação agradecendo a paciência e a atenção de todos próximo 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 oradora deputada Renata em seguida teremos deputada Eleomar Dani Lucinha e Mônica as meninas superpoderosas e agora Flávio Serafini gostei gostei senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados estamos fazendo aqui no dia de hoje segundo dia de discussão sobre o projeto de lei 4952 de 2021 de autoria do poder executivo mensagem número 28 de 2021 que dispõe sobre a revisão 2022 do plano plurianual 2020 a 2023 instituído pela lei 8.730 de 24 de janeiro de 2020 nesse segundo dia de discussão é importante a gente trazer aqui todos os elementos relacionados ao que pode parecer ser um plano né a gente sabe que muitas vezes esses planos né o PPA a piloa são planos de mera ficção onde a gente não tem colocada na realidade aquilo que o governo se propôs a fazer e ainda mais aquilo que o governo não se propôs a fazer é mais ainda vulnerabilizar não só a população do Rio de Janeiro mas não apresentar um plano efetivo de superação da crise econômica e sanitária que a gente está colocado não é possível apresentar essa casa qualquer tema que não leve em consideração que o Rio de Janeiro teve mais de 10% do número de mortos pela covid do Brasil isso é seríssimo somos o segundo país que mais morreu gente com a covid-19 e com a negligência do estado que não garantiu vacina que só garantiu processo negacionista então discutir aqui o plano plurianual é fundamental que a gente trace uma observação sobre o que está colocado hoje no estado do Rio de Janeiro de perda progressiva dos empregos de aumento da miserabilidade e da situação de vulnerabilidade daquelas pessoas que já estavam num processo extremamente caótico economicamente socialmente antemesmo da pandemia a pandemia abriu abismos infindáveis e é por isso que todo e qualquer programa e projeto orçamentário do governo precisa prever a possibilidade de adensamento dos investimentos públicos em assistência social e direitos humanos por que que eu trago esse tema é fundamental dizer que a previsão é de que um orçamento de 85,8 bilhões valor superior se pensar das receitas em 18,9 bilhões comparado com a LOA de 2021 é importante dizer também que o Rio de Janeiro terá um incremento na ordem de 7 bilhões se a gente levar em consideração as receitas tributárias e os royalties do petróleo mas a gente precisa saber que mesmo com o aumento de receita e o Estado poderia arrecadar mais mas infelizmente a gente de novo se depara deputado Eleomar com benefícios fiscais que traz uma renúncia de receita perigosa para o Rio de Janeiro na ordem de 9,1 bilhões um aumento de 20% da previsão da LOA de 2021 Ora se o Estado precisa de receita por que está abdicando de receber com esses benefícios fiscais dados à torta e à direita aí para quem na verdade não apresenta um projeto de reconstrução econômica do Rio de Janeiro nesse sentido é importante dizer lembrar que entre receita e despesa foi alcançado a partir de um aumento das receitas mas também lembrar que houve uma diminuição das despesas há uma redução de 1,8 bilhão mas é evidente também que esse equilíbrio orçamentário ele não se sustenta esse é o governo que diz que está economizando com a retirada de algumas despesas mas é o mesmo governo que aumentou o seu número de secretarias a gente tinha né aproximadamente 27 pastas e hoje temos 32 pastas ou seja o governo que disse que vai acabar com as despesas aumentou a despesa aumentando o número de secretarias isso é muito sério e aí é importante dizer e salientar aqui que a gente teve um indutor importante do crescimento econômico os investimentos tiveram um incremento quase de 3 bilhões totalizando o valor de 6.8 bi cerca de 31% desse investimento terá como fonte de recursos o dinheiro advindo da concessão da CEDAI a privatização da CEDAI que nós fomos contra aqui que o governo passou por cima da Alerj quando nós derrubamos o decreto do governo que trazia consigo a privatização da CEDAI e sobre a CEDAI é importante salientar que depois da entrada de 15,7 bilhões em 2021 a previsão é que o Estado arrecade 3,4 bilhões desse valor temos aproximadamente 1,2 bilhão de transferência aos municípios do Estado do Rio de Janeiro outra entrada de receita prevista com a concessão da CEDAI ela data de 2025 no valor de 4,5 bilhões assim serão distribuídos os valores para 2022 temos aí um investimento importante apresentado em 26% da fundação de departamento de estadas e rodagem do Estado do Rio de Janeiro de Rio de Janeiro mas qual é a prioridade se não trabalharmos para que todo o processo hoje inclusive de distribuição de renda fosse de fato eficaz então aqui eu trago de novo a preocupação com o SuperaRio que não chegou a atender 20% da população que o projeto buscava atender isso é seríssimo nós vimos nós vimos um governo perdido eu tenho deputado Eliomar ido ao interior do Estado do Rio de Janeiro conversado com as prefeituras para concluir por favor conversado com as secretarias de assistência social e direitos humanos e a precariedade da população é assustadora então nesse sentido também a gente pode observar que muitas pessoas que seriam beneficiadas pelo SuperaRio sequer sabiam que teriam acesso a esse benefício e isso é gravíssimo encontramos secretarias que tinham pelo menos 10 mil pessoas inscritas numa situação de miserabilidade e o que chegou para essas pessoas foram cerca de mil cartões desses mil cartões apenas a prefeitura só conseguiu achar 600 pessoas porque os nomes que iam eram só nomes não tinha o CPF não tinha o endereço das pessoas ou seja ia com completa desinformação não tinha como encontrar essas pessoas então nesse sentido a gente reforça as perguntas feitas aqui ontem qual é o programa de transferência de renda que o governo do estado vai aplicar já que a gestão do SuperaRio foi completamente ineficiente foi completamente absurda e esse programa deputado Eliomar termina agora no final de 2021 o que o governador está propondo para colocar no lugar outro programa que será um fracasso que não chegará na mesa da população que hoje passa fome que hoje não tem dinheiro para comprar o gás de cozinha porque essa casa aqui fez um incremento inclusive com projetos de lei que a gente chamou de Vale Gás então fica a letra morta os projetos de lei que aqui aprovamos de possibilidade de sustentabilidade da nossa população mais pobre quando o governo não faz a regulamentação necessária para atender essas pessoas então senhor presidente para concluir é fundamental que traçamos ações que levem à população à dignidade humana as pessoas estão passando fome as pessoas que tem o mínimo para comer não tem como cozinhar porque elas não tem dinheiro para comprar o gás então é essa situação de penura que está vivendo a população do Rio de Janeiro e quando a gente fala inclusive falava agora com a faferje aqui que teve aqui hoje o dia mundial da favela a gente tem operações policiais sistemáticas inclusive dizer aqui no orçamento que a rubrica de inteligência e segurança da informação terá uma dotação orçamentária 74% menor ou seja isso representa 15 milhões a menos para a inteligência e informação da polícia civil ou seja o governo do estado vai continuar investindo em política do confronto e não de prevenção com inteligência e informação é esse o caos que hoje está colocado as pessoas em maior vulnerabilidade no estado do Rio de Janeiro então quero aqui chamar atenção para esses elementos e falar que o plano plurianual não pode ser mais uma peça de ficção do governo Cláudio Castro muito obrigada seu presidente próximo próximo orador deputado Eliomar e aí o Nobre presidente desta sessão, deputado André Siciliano, senhoras e deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero inicialmente fazer uma saudação às lideranças de favela que estão presentes neste momento, acompanhando esta discussão de dois instrumentos importantíssimos para a vida do Estado do Rio de Janeiro. Desde ontem, nós já discutindo a lei orçamentária anual, precedida por uma discussão que aconteceu nesta Casa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e agora o projeto plurianual 2022. Muito bem. Eu gostaria, inclusive, falando sobre favela, o seguinte. O Estado do Rio de Janeiro, que infelizmente muita gente aqui, porque não viveu nessa época, mas na época que era governado pelo governador Chagas Freitas, eu me lembro perfeitamente que a grande luta que existia da população favelada do Estado do Rio de Janeiro, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, era porque a favela não era considerada zona metropolizada. Era esse o termo que se usava na época. Ora, não sendo considerada zona metropolizada, então não haveria nenhum compromisso do Estado em dotar, lá onde instalavam-se as favelas, exatamente nos serviços públicos. Portanto, lá não chegaria o Estado. Desde aquela época, quer dizer, a ausência já é um fato real e concreto na vila de quem mora em favela no Estado do Rio de Janeiro. Bom, e é claro que isto daí tem por detrás exatamente todo um rasgo cultural. Quer dizer, não se entender que favela não é problema, favela é solução. Isso daí é que os governos têm que entender e na bala entender, e ao entender, quer dizer, fazer investimentos exatamente para que a favela seja tratada como qualquer bairro, o território de favela seja tratado pelo Estado, pelo governo, exatamente como qualquer bairro da cidade. Nós estamos carentes, e não é de hoje, é de muito tempo, exatamente de uma compreensão sobre como você colocar em prática as políticas públicas acolhendo as vocações naturais de desenvolvimento das várias regiões do Estado do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, buscando fazer isto de forma racional, entendendo que não se trata apenas de uma técnica da racionalidade instrumental, mas, acima de tudo, de um processo histórico de organização. Então, é claro que você querer discutir desenvolvimento do Estado em cima, única e exclusivamente, de projetos orçamentários, de projetos plurianuais, isto por si só não resolve os problemas do Estado e nem daquilo que nós chamamos de planejamento. Não é desta forma. O planejamento, o primeiro, ele tem que ser precedido por várias fases de preparação, que nós chamamos, por exemplo, as fases da escuta, onde você tem que ouvir exatamente aqueles que são os moradores, os habitantes do Estado, os moradores do Estado, a população fluminense, no caso do Estado do Rio de Janeiro. Então, se a gente cumpre esta fase, a fase da escuta, então você passa a ter nas suas mãos elementos que lhe dê a condição de começar a trabalhar o planejamento, ou seja, a organização de políticas públicas e a forma como elas deverão ser colocadas em prática. Isto sim, aí você começa a fazer aquele planejamento, planejamento onde você leva em consideração as ações que deverão ser colocadas em práticas, implementadas a curto prazo, aquelas que deverão ser implementadas a médio prazo e aquelas que deverão ser implementadas a longo prazo. Então, aí você começa a ter cenários construídos exatamente para fazer a elaboração daquilo que nós chamamos lei orgânica anual. Isto daí é fundamental. O que nós estamos recebendo, veja bem, se a gente pega, por exemplo, a questão do patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, totalmente a esmo, totalmente num processo de deterioração, que tende, inclusive, à eliminação daquilo que é patrimônio. Coisa que deveria ser considerada com muito zelo, com muito carinho, pelos governantes. Então, realmente, isto aí é quase que não visto, não há um olhar sequer para ressaltar, através de uma ação concreta de governo, com investimento, exatamente a questão da cultura no Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, por exemplo, ela está com 76 milhões a mais na lua de 2022 do que o valor realizado em 2018, que já foi um ano atípico também para a área. O que nós vamos fazer é exatamente com o órgão fiscalizador acompanhado de perto e ver se esse valor dotado vai, de fato, ser realizado. Porque a experiência que a gente tem tido é que, ao fazer a elaboração e apresentação do projeto de lei orgânica, de lei orçamentária, e, de repente, a gente se depara com um valor que, às vezes, você diz, olha, pelo menos está pouco isso, aquilo, mas, pelo menos, diante das dificuldades existentes aí, pode até ser que dê para levar. Mas só que, quando chega no final do ano, aquilo que foi previsto, quase que nada, às vezes, é realizado. Ou seja, coisa para inglês ver. E não é assim que você deva trabalhar, por exemplo, o planejamento de desenvolvimento para o Estado, principalmente como o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos, por exemplo, a questão da educação, que é fundamental. Educação, pedagogicamente, é através dela que você faz a formação da sociedade futura. A sociedade futura do Estado do Rio de Janeiro depende de um olhar diferente do governo atual em relação a investimentos que devam ser aportados, os recursos que deverão ser alocados na política pública da educação. Porque sem educação, jamais vai se chegar a lugar algum. Educação e cultura. E aqui eu também agrego a questão da ciência e tecnologia, que não tem tido o olhar que deveria, pela importância que representa estas políticas. A política da cultura, a política da educação, a política da ciência e tecnologia. São praticamente pilares de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que se não estiverem bastante fortalecidos, a flexibilização disto daí pode fazer o edifício do desenvolvimento ruim e levar tudo de águas abaixo. A questão dos servidores, como é que foi tratada? A reposição. Nós aprovamos aqui reposição salarial e nós queremos que, de fato, isso aconteça. Porque na reposição salarial é que você começa a encarar de frente a superação das dificuldades exatamente daquele que presta os serviços de atendimento ao público quanto às necessidades básicas da população que tanto necessita. Então, eu gostaria de falar, por exemplo, sobre a questão das renúncias fiscais. Aí a gente vê, quando se trata de políticas de caráter social, o tratamento é de uma forma. Para concluir, por favor, deputado. E quando se trata exatamente de políticas de caráter econômico, a coisa é totalmente diferente. Haja vista, por exemplo, que, mais uma vez, no mesmo patamar, as renúncias fiscais estão lá definidas, R$ 9 bilhões para 2022. Valores que deixam de entrar nas receitas públicas e cujas contrapartidas nunca foram realmente demonstradas. A previsão de realização da renúncia é sempre certeira. Então, nós devemos encarar isto de modo diferente, exigindo que realmente comecemos a trabalhar de forma diferente a feitura exatamente da peça orçamentária, assim como também do projeto plurianual. Quer dizer, aquilo que já é feito para quatro anos. Em quatro anos, você tendo as diretrizes, pelo menos bem definidas, a construção anual das leis orçamentárias serão melhor conduzidas e a colocação em práticas define justamente o rumo que o governo queira dar para as políticas públicas servirem de base e fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações, presidente, que eu gostaria de fazer a respeito do tema que ora está sendo tratado nesta Casa. Próxima oradora, escrita, nobre deputada Dani Monteiro. Boa tarde a todos e todas, aos deputados, deputadas, àqueles que nos acompanham pela TV Alerje. Estamos em discussão e votação do plano plurianual e da LOA. E eu acho que esse debate, obviamente, é sempre importante, mas esse ano tem um demarcador especial que é o primeiro PPA e LOA após o teto de gastos aqui no Estado. E a reflexão que eu quero trazer aqui para essa discussão do orçamento é com quem e onde o governo vai gastar o seu dinheiro. Qual é a prioridade orçamentária do Estado? Porque quando você se debruça no estudo da peça do PPA e da LOA, você percebe que há uma inversão de prioridades. E eu queria trazer aqui justamente um outro olhar para a peça do orçamento, até porque, inclusive, enquanto votávamos o pacote de maldade, eu trouxe aqui um debate e uma reflexão que economia é feita de gente, e que uma economia fortalecida é aquela que tem renda na mão do trabalhador. Uma economia fortalecida é a de vinda de um Estado que garante direitos. Então, essa discrepância entre garantia de direitos e um orçamento, de fato, colocado para todos e todas é o grande desafio que, ano a ano, a gente discute aqui na LERJ. Eu parto da premissa que o Estado precisa garantir a redistribuição de renda e o bem-estar social, e que o equilíbrio fiscal não é prioritário frente à garantia do bem-estar social e à garantia dos direitos. Criou-se um mito por alguns ditos especialistas no nosso país que a economia e o social estão subalternizados ao equilíbrio fiscal. Ou seja, primeiro você equilibra as contas e depois a renda vai vir, e depois os direitos vão vir. Não virá, gente. Não virá. Não é uma vitória a gente comemorar aqui nesse púlpito que é a primeira vez em muitos anos que o orçamento traz um equilíbrio entre a receita líquida e a despesa fixa. Mas esse equilíbrio, por exemplo, não consta nele o reajuste aos servidores votados aqui nessa casa. Não consta nessa receita líquida e equilibrada com despesas fixas a garantia do auxílio emergencial, deputado Eliomar, para os trabalhadores do nosso Estado. Então eu quero fazer um convite a um outro olhar para a peça orçamentária, inclusive enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos. A necessária redistribuição de renda e garantia do bem-estar social que deve vir da garantia de direitos constando no orçamento. Do contrário, a gente seguirá atendendo casos de vulnerabilidade social, porque a realidade é que estamos num Estado onde há mais trabalhadores informais do que trabalhadores formais. Estamos num Estado onde o custo de vida, segundo o DIEES, inclusive, a cesta básica do Estado do Rio de Janeiro, é uma das mais caras do país. A passagem daqui é uma das mais caras do país. Então, esse desequilíbrio, o aumento extremo da desigualdade social no nosso Estado tem levado boa parte da nossa população à miserabilidade e à fome. As pessoas nunca deixaram de, mas aumentou as pessoas que procuram alimento no lixo, que procuram alimento no final de feira, com os restos da xepa. Aumentou as pessoas em busca dos caminhões de lixo atrás das carcaças, dos restos de alimentos. E isso é, de fato, algo que, ao pensar sobre o orçamento, ao pensar sobre a conjuntura do nosso Estado, a gente tem que desmistificar essa ideia de que é aceitável gastos com investimentos e a um mal gasto de pessoal. Gente, é o servidor público que garante o direito na ponta para a nossa população. Um servidor público valorizado no seu ofício e na sua garantia de renda é um servidor público que presta um serviço melhor. Eu quero que me apontem aqui em que momento precarizar o direito do servidor trouxe mais garantias de direitos à população. porque a saúde pública, por exemplo, que já não é pública há muitos anos, com a troca dos antigos postos de saúde por clínica da família, diminuiu e cerceou o atendimento, diminuiu a capacidade de cirurgias especializadas que o SUS é capaz de promover. Então, a privatização do orçamento da saúde, o enxugamento, os hospitais públicos gastavam demais, não trouxe nenhuma melhoria. Não trouxe, muito pelo contrário, a deputada Marta Rocha, que é presidenta da Comissão de Saúde, certamente sabe bem, ao votar aqui o pacote de maldades, não tínhamos servidores públicos da área da saúde. E não existiam esses servidores, porque hoje tudo é via O.S. E aí, quando que a privatização do serviço de saúde, esse equilíbrio, funcionou para garantia de direitos sociais, só tornou a saúde do nosso Estado mais cara. Eu queria aqui, inclusive, trazer uma fala que ouvi hoje do doutor Fábio Neira, da Coligação de Policiais Civis, onde ele diz que o custo do cuidado é menor que o custo do conserto. Então, investir no cuidado do saneamento básico faz com que você gaste menos recursos na saúde, de lá na frente. Investir na prevenção à violência, que é através do fomento dos territórios, da garantia dos direitos, você gasta menos com o orçamento da letalidade, do controle da população. Então, enquanto mais investimentos prévios no cuidado, você diminui o custo final desse direito garantido. Então, eu quero aqui refletir de qual é efetivamente o papel do Estado. Aquele que gere o interesse da elite econômica do nosso Estado ou aquele que garante direitos para a população? Porque, como dizia Darcy Ribeiro, o sucateamento, a crise da educação não é uma crise, é um projeto. então há no nosso país um projeto histórico de um país herdeiro da colonização e escravização dos povos, é de que é necessário cercear, é necessário controlar a nossa população, porque a verdade é que a elite econômica brasileira tem medo do povo. Um povo bem nutrido, um jovem na escola, uma comunidade segura, é um risco para a elite econômica, é um risco porque vivemos um país extremamente desequilibrado, onde poucos têm muito e muitos têm nada, porque somos o país que hoje voltou para o mapa da fome enquanto aumentamos em quase 100% o número de bilionários. Antes da pandemia haviam 12 bilionários no Brasil, após a pandemia há 20. de bilionários então como? Que crise é essa? Crise para quem? Quem está pagando por essa crise? Certamente são os trabalhadores que estão vendo a insegurança alimentar adentrar em seus lares, e não aqueles que ficaram mais ricos explorando a miserabilidade do povo. Então, qual é o papel? Pergunto aqui aos meus pares, qual é o papel que o Estado pode e deve desempenhar no orçamento? E é preciso inverter essa lógica. É preciso olhar para a peça orçamentária não como uma peça meramente técnica. Não é, gente. A peça não é técnica, ela é técnica e política. Como diria Weber, a neutralidade científica não existe, ela é morta. Então, a neutralidade da política não existe. Essa peça orçamentária serve a alguém. E esse alguém não são os 18 milhões de trabalhadores e jovens do nosso Estado. É preciso inverter essa lógica e é preciso ter um olhar de participação. Será mesmo que só aqueles técnicos economistas ou renomados legisladores são os que podem falar sobre o orçamento? Será que as mulheres que chefiam os lares, que são maioria dos lares chefiados no Brasil, porque, sim, a família, a verdadeira família brasileira, como diria Mano Brau, é composta de dois, é a mãe e o filho contra o mundo, essa mesma família, ela tem plena capacidade de debater o orçamento do Estado, porque são eles os usuários dos serviços públicos. É essa mãe solo que faz um orçamento render o mês inteiro, um curto orçamento render o mês inteiro e alimentar todos os seus filhos. Então, como olhar para essa mãe de família, para essa mãe solo, e dizer que ela não tem nada a contribuir com o debate orçamentário do Estado? Como podemos olhar... Para concluir, por favor, deputado. Para concluir, senhor presidente, como podemos olhar no processo anterior da LDO que votamos aqui na casa, uma peça orçamentária que não garanta políticas direcionadas com objetivos coletivos, porque, sim, quando a gente investe na base da sociedade, estamos investindo na sociedade inteira. Afinal, a gente sente, quando falta renda, quando falta alimento nas favelas e periferias, necessariamente elas irão sair de lá. E a gente sente o peso, muitas vezes, na violência urbana colocada. Então, me choca muito para concluir, presidente, que a gente tenha começado a votar a LDO aqui e a peça apresentada pelo executivo trazia apenas uma vez a menção à palavra negro, que era a ação de conservação do formigueiro cabeças negras. Então, obviamente, trabalhamos na LDO e de lá para cá colocamos outras ações, mas eu queria aqui desenvolver elas na LOA. eu queria que as cinco ações descritas na LOA para a população negra tivessem efetivo orçamento, porque, por exemplo, hoje a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, ela tem apenas um orçamento de 1,38% de toda essa enorme fatia do orçamento. Então, como um orçamento de 85 bilhões compreende apenas 520 mil para o que é a maior parte da população. É óbvio que as pessoas negras estão inseridas em outros programas totalizantes da peça orçamentária, mas, no entanto, precisamos sim de políticas direcionadas. Quando falamos da saúde e atenção da população negra, tem a ver com doenças e acometimentos que dão diretamente nessa população pelo seu histórico. de hipertensão é grande na população brasileira porque, ao atravessar nos navios negreiros, essas pessoas passaram dias e dias, semanas, tomando água com sal do mar. E isso está na nossa genética até hoje. A anemia é falciforme, diabetes, inúmeras doenças de distúrbios alimentares. Gente, distúrbio alimentar, ele é vindo majoritariamente da insegurança alimentar, da ausência de garantia de uma alimentação digna. Então, olhar para o orçamento e ver que de R$ 85 bilhões, apenas R$ 520 mil estão destinados à população negra, é para nós um escárnio. Esperamos aqui que nessa casa a gente consiga debater e realmente modificar um orçamento mais participativo. Então, não apenas o nosso mandato, mas também a bancada do PSOL está emendando a peça orçamentária nesse sentido, para que tenhamos de fato um orçamento mais diverso e mais participativo. Obrigado. Próxima oradora, deputada Lucinha. senhoras e senhores, presidente, nobres colegas, soube aqui para discutir a lei orçamentária, a lei 4951 de 2021, que estima receita e fixa despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2022. Mas eu queria fazer aqui primeiro um breve comentário que chega a ser matemático, que eu acho que é importante para o nosso líder do governo entender. R$ 87 bilhões é a nossa receita. Aí nós temos aí, com a despesa da máquina, de pessoal, nós temos o valor de R$ 51 bilhões. Sobra R$ 36 bilhões, certo, Leomar? Você que é homem da matemática, certo? R$ 87, tira R$ 51,00, que é da máquina, sobra quanto? R$ 36%. Se o governo pode remanejar até 20%, 20%, o que vai sobrar? Vai sobrar R$ 36 bilhões. Desses R$ 36 bilhões, você tem despesa corrente mais investimento. Então, na verdade, quando a Assembleia Legislativa votasse a lei orçamentária, nós estamos dando a oportunidade para o governador de um cheque em branco, porque ele vai poder, com 20% de remanejamento, ele remanejar os valores estimados em R$ 17,4 bilhões. O que sobrou, então, para poder investimento? Se a gente pensa no Estado de Janeiro, mais robusto, que venha gerar emprego e renda, que venha realmente fazer a distribuição de renda, principalmente para os mais pobres. Aí nós temos ainda outro dado que o Luiz Paulo esqueceu de levantar na conversa comigo. Tem aí, Luiz Paulo, R$ 9 bilhões de benefícios fiscais, deputado Márcio Pacheco, R$ 9 bilhões de incentivos fiscais. É muito. O que esses incentivos fiscais trazem de retorno para o Estado do Rio de Janeiro, para a população fluminense que mora no nosso Estado? E disso, o que traz esses benefícios fiscais? Nada. Eu me lembro quando o Luiz Paulo brigou e lutou aqui na casa para incluir na cesta, na cesta básica, a questão do protetor solar. Uma luta infinita, deputado Luiz Paulo. conseguiu. Reduziu lá na ponta? Com incentivo fiscal? Nada. Então, todas as vezes que o governo dá incentivos fiscais, que na verdade são benefícios fiscais, para o setor empresarial, nada retorna para a população que paga imposto. Porque cada quilo de arroz, cada quilo de feijão, cada luz que você acende e apaga, você está pagando imposto. Então, esse imposto que a população paga não traz nenhum dividendo positivo para ela. E nós estamos votando a lei orçamentária aqui, baseada em quê? Queria entender aqui dos nobres colegas. Baseada em quê? Porque a matemática é clara. A matemática é clara. Você tem 87 bilhões de receita. Você tem 51 bilhões que é de despesa. O que sobrou? 36 bilhões para você tirar despesa corrente e infraestrutura. Vai sobrar quanto? 17,4. Pergunto aqui ao nobre deputado Valdeck, que é meu amigo, o que sobrou para a população? Nada. Mas na hora do benefício fiscal, essa casa aqui está sempre votando incentivo fiscal. E não traz um que gera um emprego. Eu quero que me comprove dos projetos que foram votados aqui na casa, quais foram os projetos de incentivos fiscais, de benefícios fiscais que trouxeram emprego para determinados segmentos da sociedade, para determinadas regiões do nosso Estado, que seja na Baixada, que seja na Zona Oeste, no interior do Estado. Me diz qual foi o benefício? Nenhum. E nós estamos votando essa matéria aqui hoje, é como se fosse dando um cheque em branco ao Executivo. E eu não vou dar cheque em branco ao Executivo, não. Eu vou conversar com o deputado Luiz Paulo, que é meu professor, com alguns companheiros aqui da casa. Nós podemos votar essa matéria, Luiz Paulo, da forma que o governo quer, até porque os investimentos que vão ser feitos, nós sabemos que no ano de eleição, né, deputado, só vai para determinado segmento, que faz parte da base do governo ou não. Eu não sou base do governo, não sou posição governo, eu sou a favor da população do nosso Estado, da população fluminense, que paga imposto e que precisa ter as garantias de que esses recursos têm que ter proveito para o cidadão. Nós não estamos vendo hoje aqui, eu não vi aqui nenhuma proposta do governo relacionada, principalmente, à infraestrutura, não vejo. Dragagem de rios, não vejo. Ampliação das principais vias do nosso Estado, também não vejo. Eu vejo, sim, aquela obra do Arco Metropolitano que não tem iluminação nenhuma, está tudo apagado, tudo nas escuras. E a população corre risco ali o tempo todo e também foi feita através de investimento. Então, nesse momento de tanta penúria e com 9 bilhões de benefícios fiscais, eu vou estar acompanhando em conjunto com alguns deputados aqui na casa o desembolso desses benefícios fiscais. Quero saber para onde eles estão indo, qual o retorno que está chegando na ponta para a população, que por muitas vezes não chega a nada, mas os discursos que fazem aqui parece que é uma cortina de fumaça. Parece que está tudo bem. Vamos discutir, não. Vamos fazer a matemática exata aqui. Eu quero discutir a matemática exata. Quanto é que sobra? Sobra praticamente nada. 20% vai ser remanejado, então o governo vai fazer o que quer. E aqui eu não estou preocupada com o governo A, B ou C. Eu estou preocupada com a população fluminense. Por isso que eu subi à tribuna. Até para poder falar também, deputado Luiz Paulo, por que o governador não está preocupado com a Universidade da Zona Oeste, a UESO? Por que ele não está? Porque não tem interesse. Poderia muito bem, né, deputado Leomar? Comprar o prédio da Mosse Baixo para ter o campus da UESO. Mas é mais fácil fazer a demagogia mais simples. sufocou os funcionários, sufocou os professores, não deram nada a eles e agora está apresentando um prato pronto como se fosse um estrogonofe com uma sobremesa maravilhosa. Que na verdade não significa nada. Nós que moramos na Zona Oeste não aceitamos acabar com a Universidade da Zona Oeste. Somos mais de um milhão de habitantes na Zona Oeste. Um terço da cidade do Rio de Janeiro. Nós não vamos admitir. Enquanto o governo não investe no campus da UESO, ele é capaz de dar incentivos fiscais e de dar mais variadas vertentes aqui na casa. Então vamos estar lutando até o fim e mais uma vez lembrando a todos os deputados aqui da casa. Nós não estamos votando nada em benefício do povo, não. Nós estamos votando uma lei orçamentária que vai beneficiar a poucos. Muito obrigada. Próximo... Próximo orador é a deputada Mônica. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Boa tarde a todos e todas, senhores deputados, deputadas. Boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerj. Ouvindo aqui atentamente, com a capacidade que nós mulheres temos de fazer várias coisas e ouvir as discussões. Acabei de ouvir a deputada Lucinha, muito enfática na sua fala aqui, sempre muito direta e muito objetiva. E é isso, o nosso povo precisa também entender o que está acontecendo aqui na casa. Tanto a deputada Dani, a deputada Lucinha, se colocaram muito diretamente porque entendem a necessidade da vida real das pessoas. É quem está na ponta, é quem pega o trem, quem está com fome. E o orçamento precisa garantir condições de vida para as pessoas. A gente vem fazendo, a despeito da discussão da LOA e do PPA, oficialmente na casa, uma discussão ampliada com diversos setores em sociedade, recuperando um tema importante, que é o orçamento participativo, que é a dinâmica de discutir com a sociedade aquilo que vai incidir na sua vida. Inclusive, nós lançamos uma cartilha muito didática, muito direta, muito simples, dizendo que principalmente o orçamento é coisa de mulher, porque as mulheres acabam sendo mais impactadas pela dinâmica da execução do orçamento público e, consequentemente, da gestão desse orçamento, da governança de modo geral em relação ao Estado. Então, as mulheres, nesse período pandêmico, principalmente as mulheres negras, foram e são e estão ainda extremamente afetadas pela ausência de políticas efetivas em todos os campos, seja na infraestrutura, seja no campo social. Aqui, nas falas, apareceu muito esse tema. E é impossível pensar o orçamento de Estado sem racializar ou sem interseccionalizar o debate, ou seja, trazer marcadores de gênero, de raça e de classe para o debate do orçamento da LOA e do plano plurianual. Então, é muito importante, assim como essa cartilha, orçamento é coisa de mulher, mas que também aqui aparece uma diversidade, lembrando que é preciso efetivar as políticas de inclusão das pessoas com deficiência, garantir programas de acesso à empregabilidade. E hoje, um dia especial, porque dia já foi mencionado aqui pela deputada Renata, deputado Valdeck, próprio presidente, mencionando ao iniciar a sessão, a reunião que tivemos com lideranças de favelas, capitaneadas pela Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, traz para nós uma importância muito grande, que é o setor mais vulnerabilizado do Estado, discutindo as suas condições de vida e a sua situação em relação à política pública no Estado. Então, foi um dia muito simbólico. Dia 4 de novembro, Dia Nacional das Favelas, uma reunião importante com essas lideranças na Assembleia Legislativa, nesse segundo dia de discussão do orçamento, discutindo a importância de que o orçamento do Estado garanta para esses espaços, extremamente vulnerabilizados e criminalizados, a possibilidade de subsistência, com políticas sociais, com políticas de empregabilidade. E essa Casa tem contribuído muito com projetos nesse sentido. E nós não podemos deixar de falar, nesse Dia Nacional das Favelas, eu que venho do Borel, sou cria do Borel, favela que faz 100 anos, neste ano de 2021, a ocupação do Borel ali na Tijuca, começa em 2021, e uma favela muito atrelada à discussão do direito dos trabalhadores. A União dos Trabalhadores Favelados nasce e dá origem à FAFEG, Federação das Associações de Favelas, do Estado da Guanabara, e que hoje é a FAFERG, que esteve aqui nessa reunião, discutindo o orçamento. Então, não podia deixar de ser um dia cheio, para não falar de um dos grandes símbolos da luta e da resistência no Brasil, Carlos Marighella. A maior parte do orçamento do Estado está apontado para a segurança pública, cerca de 12 bilhões. E eu quero chamar a atenção, porque hoje pela manhã também, nesse dia cheio, nessa quinta-feira gorda, cheia, nós tivemos uma audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Saúde, presididas por mim, Comissão do Trabalho, deputada Dani Monteiro e deputada Marta Rocha, para discutir as condições de trabalho e a situação da saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Veja, nós temos uma projeção de orçamento de 12 bilhões. Então, é preciso que a gente garanta condições de trabalho e de subsistência plena para os trabalhadores da segurança pública. A título de exemplo, a gente sabe muito bem que as unidades de polícia pacificadora não tinham nenhuma condição. e hoje acredito que as que resistem também não têm a mínima condição de trabalho. As condições são extremamente difíceis, extremamente precárias. Por exemplo, nessa projeção de orçamento de 12 bilhões para a segurança pública, o que nos chama muita atenção, olhando para o orçamento proposto para a assistência social, caberiam 43 orçamentos. A projeção para a assistência social... Para concluir, por favor, deputada. Caberiam, já concluindo, nem comecei, mas tudo bem. 43... Vossa Excelência já falou quase oito... Mais de oito minutos. Obrigada, presidente. Já estou acabando. Cabem 43 orçamentos da assistência social nesse orçamento para a segurança pública projetado de 12 bilhões. Além disso, nós não vimos nenhuma menção no orçamento para ações ou programas voltados para quilombos e favelas. as únicas vezes em que há menção de favelas é atrelada à militarização e à reiteração do racismo institucional. Isso, para nós, é a intensificação da política do confronto. Por exemplo, nós tivemos uma redução dos programas voltados, por exemplo, para investigação, inteligência, de 74%, um corte de 15 milhões muito substancial. A gente precisa, se garanta, no Pacto pelo Rio de Janeiro, mecanismos, ferramentas de monitoramento de destinação dos recursos, principalmente dos investimentos em infraestrutura, saneamento e moradia, habitação, de modo geral. Precisamos de dados do SuperaRio. A gente quer a garantia do programa SuperaRio no orçamento. E, para finalizar, nos chamou a atenção o corte em inúmeros programas que são focados na geração de emprego e renda e na economia popular. Para dar dois exemplos e finalizar a minha fala, presidente, geração de emprego e renda para mulheres, 2021, nós tivemos uma projeção de 150 mil e 2022, zero. Geração de emprego e renda para a juventude, e aqui eu quero, mais uma vez, interseccionalizar o debate, quando a gente recorta para marcadores específicos de raça e classe, 2021, emprego e renda para a juventude, 10 milhões, reduzidos na projeção para 2022 para 5 mil reais. Então, eu finalizo aqui a minha fala, dizendo que a gente precisa garantir efetivamente políticas públicas de geração de trabalho e renda, empregabilidade, qualificação, garantia do superarrio, principalmente, atenção às mulheres que são as mais impactadas nesse processo pandêmico. Obrigada. Próximo orador, escrito no nome do deputado Flávio Serafine. senhor presidente, deputados, deputadas, começo justificando que no dia de ontem eu não pude estar presencialmente aqui no plenário, porque me encontrava no município de Armação de Búzios, onde co-presidi uma audiência pública em conjunto com a Câmara Municipal sobre o processo de estadualização do ensino médio naquele município. Então, ontem eu não pude acompanhar aqui os diferentes debates do plenário e nem participar diretamente da discussão sobre a lei orçamentária anual e o plano plurianual. Então, hoje eu venho aqui ao plenário para tentar pontuar alguns elementos que considero importantes dessa discussão desse orçamento que é o primeiro orçamento pós novo entendimento do Estado para o ingresso no regime de recuperação fiscal e também pós privatização da CEDAI, que não obstante os malefícios que vai trazer para a garantia do abastecimento de água no Estado do Rio de Janeiro e para os malefícios financeiros também no longo prazo, visto que era uma empresa bastante lucrativa, no curto prazo significou o importante incremento de receitas aqui no nosso Estado. Dessa forma, essa é a primeira vez que a peça orçamentária chega aqui no Estado, chega aqui na Alerj nos últimos anos, onde não há uma previsão de déficit, havendo aí um empate entre a previsão de receitas e a previsão de despesas. E aí, cabendo destacar o incremento com a arrecadação de royalties de 7 bilhões de reais que deve ao mesmo tempo aliviar o caixa do Estado, financiar o sistema previdenciário, o Rio Previdência e impulsionar também o Fundo Soberano. E aí eu quero, antes de mais nada, destacar a minha posição de que acho fundamental de que o Fundo Soberano se constitua como um fundo de investimentos, um fundo que fomente políticas anticíclicas, políticas de desenvolvimento. Se for para fazer um fundo de poupança, a própria destinação dos recursos para o Rio Previdência já cumprem esse papel, uma vez que o Rio Previdência é responsável por uma parte considerável das despesas do Estado e quando há queda de arrecadação com royalties, há a necessidade de complementação do Estado. Se o Rio Previdência passa a fazer uma poupança mais larga, com a queda de arrecadação, o próprio Rio Previdência pode arcar com as despesas dos aposentados. Então, você ter um outro fundo de poupança, não vejo sentido, vejo sentido a necessidade da gente sair da crise econômica, gerar emprego, gerar novos arranjos produtivos, investir em ciência, investir em tecnologia. Temos debatido aqui muito nessa casa a necessidade de se pensar cadeias produtivas integradas, por exemplo, no Complexo Econômico Industrial da Saúde. Nesse sentido, eu vejo que o Estado do Rio de Janeiro, através da possibilidade de incrementar investimentos a partir do ano que vem, deve abraçar essa agenda e desenvolver um modelo de industrialização que esteja relacionado com projetos de desenvolvimento ambientalmente sustentável, econômica e socialmente responsável para enfrentar as desigualdades sociais, para gerar emprego, para desenvolver o nosso Estado. O segundo ponto que eu quero destacar é que também nos chama a atenção a previsão de aumento nos benefícios fiscais com o crescimento da previsão de receitas que o governo vai abrir mão ao redor de 20%. Desde que a gente vivenciou a crise de 2015, 2016, 2017, que a gente sabe que o Rio de Janeiro precisa passar um pente fino na sua política de benefícios fiscais, buscar com mais clareza contrapartidas e deixar de funcionar como um Estado pobre que garante permanentemente benefícios a grandes grupos econômicos. então eu quero destacar que esse é um ponto crítico, inclusive que se contrapõe a um, talvez aquele que seja o único ponto positivo do regime de recuperação fiscal que era a exigência de revisão dos benefícios fiscais. Esse é um ponto negativo que acho que o governo tem que esclarecer de forma detalhada o que representa esse incremento nos benefícios fiscais levando a uma perda de receita na ordem de mais de 9 bilhões de reais em um único ano em benefícios fiscais. O terceiro elemento que eu quero destacar é que a gente observando o conjunto do orçamento a gente vê que há um crescimento de 66,9 bilhões para 85,8 bilhões. Um crescimento que ultrapassa os 15%, chega próximo aos 20%, que se reflete no crescimento do orçamento de uma série de áreas mas que estranhamente a gente vê que ele não se reflete em algumas áreas. Primeiro, evidentemente, eu quero destacar a educação. No momento onde o nosso orçamento cresce mais de 15%, a gente lamenta muito que o orçamento da educação cresça somente 3% no cenário onde a gente enfrenta a maior crise da educação da história. Eu vou ser breve falando da educação aqui nesse ponto, mas eu quero destacar. Esse ano, o índice de evasão no Estado do Rio de Janeiro vai se aproximar dos 40%. Isso está se agravando com a retomada abrupta das aulas 100% presenciais orientadas pela Secretaria de Educação. Destaco que é uma retomada abrupta de uma semana para outra, não permitindo que muitos adolescentes que tiveram que buscar no mundo do trabalho condições de sobrevivência pudessem se adequar para essa retomada. O resultado é que esse ano o índice de evasão vai ser quase o triplo do que havia sido nos anos anteriores à pandemia. E aí o orçamento da educação vai ser só 3% a mais, enquanto o orçamento do Estado vai ser 17%, 18% a mais, o que é uma falta de sensibilidade com o papel estruturante que a educação tem na transformação da sociedade, no enfrentamento das desigualdades, na garantia dos direitos da população brasileira, especialmente da população mais pobre. Nesse sentido, cabe destacar também que embora haja um incremento de 5%, também um incremento bem abaixo do de outras áreas, na área de ciência e tecnologia, a gente vê que, por exemplo, o orçamento previsto para a UERJ cai 6%. O orçamento previsto para o ESO, que agora está em debate aqui a sua incorporação pelo ERJ, tinha uma redução de 28%. Isso mostra como, na verdade, o caminho que o governo Cláudio Castro vem apontando para o ESO é o caminho do cada falso, é o caminho da inanição. É nesse sentido que a gente entende o apelo da comunidade universitária da UERJ pela sua incorporação à UERJ para que essa instituição universitária tão importante para ter ensino superior, ciência e tecnologia na Zona Oeste não morra de inanição. Esse é um debate que eu trato com muito pesar, mas essa peça orçamentária encaminhada pelo governo Cláudio Castro mostra o tratamento que esse governo vem dispensando à UESO e nos faz entender a estratégia de sobrevivência que a comunidade da UESO traçou ao trazer esse debate da incorporação pela UERJ. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Flávio Serafini, eu queria fazer um breve à parte e pedir para o deputado André Siciliano, nosso presidente, observar, André, porque essa questão da UESO, nós tratamos ontem aqui, vossa excelência participou do debate virtualmente, foi exatamente o foco do debate que eu fiz. que o governo estadual, inclusive o governo Cláudio Castro, vem matando a UESO por inanição e a comunidade acadêmica desesperada, querendo preservar suas carreiras, mas também o ensino superior público na Zona Oeste, busca essa alternativa, porque a resposta que o governo do Estado tinha que dar era um investimento triplo, quadro, para retomar o tempo perdido e consolidar a UESO como universidade. Mas o que eu queria enfatizar sobre a questão do ensino médio e sobre a questão da evasão na rede estadual, deputado André Siliano, nós temos na pauta, nós temos na Assembleia tramitando um projeto de lei que é de minha autoria, de autoria do André, do Minc e do Flávio Serafine. André, é muito importante que a gente traga esse projeto para a pauta. Nós já fizemos uma audiência pública, presidente, desculpe, nós já fizemos uma audiência pública conforme combinamos aqui, o governo participou, eu conversei pessoalmente com o secretário de Educação, o Flávio também, é muito perigoso diante desse quadro de evasão na rede estadual que a gente possa começar no ano que vem, André, fazendo uma reforma curricular, isso é muito grave, é muito sério, então a gente não é contra a reforma do ensino médio, a gente quer discutir melhorias para o ensino médio, mas não com esse calendário, então eu faço essa parte para pedir ao presidente André Siciliano que coloque o nosso projeto na pauta, o André é coautor, o Márcio participou do debate, e vamos produzir um texto consensual, não tem que ser aquele texto necessariamente, mas vamos produzir um texto consensual que vai ser uma loucura essa rede estadual, no ano que vem, com toda essa confusão e com todos os déficits do ano letivo de 2020 e 2021, começar a 2022, Eurico, fazendo mudança de currículo, se não tem cabimento agora, você foi secretário de educação, além de prefeito, você sabe o que é mexer num currículo, então o apelo que faço ao André, é que a gente já fizemos audiência pública prometida, que assumimos os compromissos com ela, para trazer para pauta o nosso projeto, quem sabe na semana que vem, André, para ver se a gente pode produzir um consenso em torno do texto, é isso. Obrigado, deputado Valdeck, esse projeto de vossa excelência do deputado André Siciliano, deputado Carlos Mink, e que eu também faço parte, é um projeto muito importante, hoje visitando escolas na região dos lagos, muitos profissionais de educação, me paravam, muito aflitos, com essa preocupação de como no meio dessa crise que a educação vive no Brasil inteiro, a reforma do ensino médio vai ser mais um componente para trazer complicações. Mas eu concluo, senhor presidente, destacando rapidamente mais três elementos que eu quero pontuar para retomar esse debate em outra oportunidade. Em primeiro lugar, essa contradição, quero fechar esse raciocínio, onde há uma redução nos recursos previstos para a UERJ, para o ESO, num cenário onde o orçamento do Estado cresce quase 20%. Me parece um contrassenso, abrir mão de instituições fundamentais na política de ciência e tecnologia, num momento onde a gente precisa justamente reencontrar um caminho para o desenvolvimento. O segundo aspecto é a questão do orçamento na área da segurança pública. Porque, embora o orçamento da Secretaria da Polícia Civil tenha crescido 10%, o orçamento em inteligência e segurança e segurança da informação foi reduzido em 74%. Não nos parece que faça sentido num cenário como a gente vive hoje da importância das ações de inteligência, de segurança da informação, haver uma redução orçamentária nessa área e especialmente nesse montante de 74%. é asfixiar um ponto central da política de segurança pública, especialmente daquela política de segurança pública que preza pela inteligência e não pelo enfrentamento. E, por fim, senhor presidente, eu quero concluir destacando que vejo a necessidade do governo apresentar com mais clareza para essa casa como vai dar continuidade às ações de enfrentamento à pobreza. Vossa Excelência apresentou uma agenda para o Estado do Rio de Janeiro, apresentou o programa Supera Rio, que essa casa discutiu, que essa casa aprovou. O governo Cláudio Castro tem mostrado uma série de dificuldades para dar a esse programa a importância que ele tem no enfrentamento da pobreza no nosso Estado, num dos momentos mais dramáticos da nossa história, onde as pessoas estão passando fome, comprando osso, cozinhando com álcool. O governo não tem conseguido tocar esse programa e agora o programa tem a previsão de se encerrar ao final de 2021. Há previsão de investimentos em ações sociais para o ano que vem, mas nós não sabemos como. E aí eu quero dizer, se essa casa apresentou uma proposta, aprovou e o governo tem tido dificuldade para desenvolver, sem o governo sequer dizer qual vai ser o caminho que vai seguir para enfrentar a pobreza no nosso Estado, a nossa preocupação se amplia e isso é dramático, porque uma parcela enorme da nossa população está passando fome, está vivendo a miséria de forma brutal como não se vivia há muitas décadas no nosso país. Então, temos muito a debater nesse orçamento para fortalecer no Rio de Janeiro um caminho de desenvolvimento, de enfrentamento às desigualdades, de garantia do direito à educação, de garantia do direito à vida da nossa população. Presidente Siciliano. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, só para agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de falar, dizer que eu estou acompanhando os trabalhos na forma regimental, de forma remota, porque eu estou acompanhando uma discussão aqui na Câmara de Vereadores, então, antes que falem que eu estou em dois lugares ao mesmo tempo, estou aqui atento e fiel à nossa sessão por via remota, só para deixar isso consignado, senhor presidente. Ok, consignado está. Não havendo mais, orador, para discutir, anuncio para os presentes, senhoras deputadas e deputados, que decorrido o tempo regulamentar dos dois projetos de autoria do Poder Executivo, projetos de lei 4951 e 4952, os mesmos ficarão para recebimento de emenda entre o dia 8 de novembro ao dia 12 de novembro. Ok? Antes, porém, com a palavra o deputado Márcio Pacheco pela Comissão de Orçamento. Senhor presidente, na verdade, como membro da Comissão de Orçamento, designado pelo presidente da Comissão, o deputado Márcio Canella, é apenas para oficializar a leitura, eu acho que a vossa silência já acabou fazendo, mas eu só para consignar aqui, Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, um comunicado, apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária, exercício 2022, e ao projeto de lei ao plano plurianual para o período 2020-2023. Informo aos senhores deputados, membros desse Poder Legislativo, que as emendas a serem apresentadas ao projeto de lei 4951-2021, do Poder Executivo, que estima receita e fixa despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício 2022, e ao projeto de lei 4952-2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2020-2023, instituído pela lei nº 8730, de 24 de janeiro de 2020, deverão ser entregues nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de novembro do decorrente ano, conforme artigo 199 do Regimento Interno, o recebimento e o registro das emendas pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, se dará pelo protocolo do sistema de elaboração de emendas, que deverá ser promovido pelos autores. O sistema ficará aberto de 10 horas do dia 8 de novembro até as 18 horas do dia 12 de novembro. Sala das Comissões, dia 4 de novembro de 2021, assina o senhor presidente da Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. É isso, presidente. Ok. Então, mais uma vez, entre 8 e 12, para recebimento de emendas. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, presidência, antes de encerrar os trabalhos, está presente o vereador Pastor Brum e o vereador Juliano de Barra do Piraí. e sejam bem-vindos. Está presente o nosso amigo goleador, o nosso... craque. Não, peraí. Algoz. Algoz. A palavra não veio ainda. Algoz. Vereador. Felipe Michel, seja bem-vindo, meu irmão. Presidente, que não deixou... Ele devia ser proibido de entrar aqui, presidente, mas vou fazer uma moção de repúdio. Ele tem carta branca porque a Flamengo está como nós. Ele tem cá, ele pode. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, concede pela ordem a deputada Franciane Mota. Presidente, eu gostaria de pedir ao senhor para incluir na pauta da semana que vem o projeto de resolução 772 de 2020, por favor. Ok. Estará na pauta, deputada. Obrigada. Algum outro parlamentar? Deputado subtenente, falou aí? Não? Ok. Está encerrada a sessão ordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 4 de novembro de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 89ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 14 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Antes de passarmos a ordem, a sobremesa e requerimento requer a prorrogação da presente sessão por 30 minutos. Deputado Márcio Pacheco. Os senhores que aprovam, o ministro que estão aprovado. Anuncio a primeira sessão extraordinária do dia 4 de novembro de 2021. Em regime de urgência em votação, discussão única, projeto de lei... Projeto de lei número 4368 de 21 de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 9.034 de 1º de outubro de 2020 para determinar a disponibilização obrigatória de álcool em gel em cada caixa eletrônica em funcionamento do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade com emendas defesa do consumidor favorável de economia, indústria e comércio favorável de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Luiz Paulo, Márcio Pacheco e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres as comissões de Constituição de Justiça, defesa do consumidor, economia, indústria e comércio e orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é favorável à emenda 4, favorável com subemenda à emenda 3, prejudicadas emendas 1 e 2 pela emenda 2 da CCJ, contrárias as demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Defesa do Consumidor. Pois não, presidente? Deputado Fábio Silva. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Acompanho o parecer da CCJ. Noel, está muito baixo o som, amigo. Gravado, muito baixo o som, amigo. Eu acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, meu irmão. Eu ouvi? Sim. Obrigado, meu irmão. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em regime de urgência e discussão única projeito de lei 4584 de 21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que autoriza o Poder Executivo a criação do cartão Prontidão para os familiares de pessoas desaparecidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania de Segurança Pública e Assuntos de Polícia de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceres pela Constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Sim, peraí. Acompanhe o parecer do CCJ, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, a discussão, o único projeto de resolução 67021 de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma à Companhia Nacional pelo Direito à Educação. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 68821 de autoria do deputado Delegado Carlos Augusto. Concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor delegado da Polícia Marcelo José Borba Carregosa. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 737 2021 de autoria do deputado Eleomar Coelho. Concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao movimento Compositores de Resistência. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3748 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que concede anistia aos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro excluídos da corporação em razão de candidatura a cargos políticos com mais de cinco e menos de dez anos de serviço, na forma que menciono. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Assumo de Polícia, Servidores Públicos e de Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, conversando com o autor, nós, inclusive, acolhendo, que foi, inclusive, muito gentil, conversamos aqui, eu, deputado Luiz Paulo, e os demais membros da CCJ, o projeto no mérito e que propõe o deputado Anderson Moraes é importante para ser debatido. Mas tem uma questão de inconstitucionalidade, inclusive, debatida pelo deputado Luiz Paulo, muito difícil de ser vencida nesse sentido. Mas, para manter o mérito do projeto apresentado pelo deputado Anderson Moraes, que é fundamental para que esse debate dê continuidade, quero propor, Sr. Presidente, pela CCJ, a transformação em indicação legislativa com a anuência do autor e da CCJ. inconstitucionalidade, mas, na verdade, por transformação em indicação legislativa, esse é o parecer. Parabéns. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel, voto do divergente, não? Não, Sr. Presidente. Eu só queria confirmar que nos conversamos hoje, pelo menos uma meia hora, aqui no plenário, com o autor, o deputado Anderson Moraes, com o presidente da CCJ, com o deputado Valdeque Carneiro, com o deputado Carlos Mink, sobre esse projeto. Evidente que ele tem mérito, mas tem a questão de uma decisão do STF, e tem uma decisão do TJ favorável. Então, para que prossiga o debate, ouve-se por bem, e o presidente Márcio Pacheco deu aqui essa mensagem, o projeto continuar, mas como uma indicação legislativa. Mas não tem dúvida do mérito da matéria. Presidente. Sim, deputado Anderson. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer pela força dos deputados, pelo apoio do líder do governo Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo, sempre muito coerente na sua fala, e lembrar que essa demanda chegou, na verdade, chegou a essa demanda no nosso gabinete. Nós vimos que tiveram, de fato, decisões favoráveis à demanda, como o próprio deputado Luiz Paulo falou agora, também temos decisões contrárias. Mas o que nós queríamos trazer, através dessa matéria, essa discussão aqui para essa casa, nós não podemos ficar de fora dessa discussão, pelo fato de que os policiais militares, eles não podem ganhar uma condenação, eles não podem ganhar uma condenação de exclusão, pelo simples fato deles saírem candidatos, deles tentarem lutar por um estado do Rio de Janeiro melhor, por municípios melhores. Então, essa discussão é de suma importância que a gente traga aqui para casa. E acredito que o melhor caminho foi, de fato, o que o deputado Márcio Pacheco nos orientou a fazer, e estou aqui em concordância com a decisão da CCJ. Tenho absoluta certeza que, em breve, nós vamos avançar com essa matéria, sem essa condenação e sem querer afastar os militares cada vez mais da política. Aproveitando aqui a oportunidade, presidente, eu só quero registrar meu voto contrário ao projeto de lei 4368, barra 2021. É o projeto que trata do álcool gel. Presidente, o senhor já viu alguém ir ao banco pegar dinheiro emprestado e pagar menos do que pegou? O álcool gel não vai ser diferente. O banco vai botar mais álcool, quem vai pagar são os próprios clientes, não tenho dúvida disso. Valeu, presidente. Obrigado. Vossa Excelência é proprietária de uma rede de drogarias. Tem que votar favorável, porque o álcool, que é comercializado nas suas lojas, quem sabe o gerente do banco ali em Nova Iguaçu não compra. O senhor presidente. Drogaria, farmácia. Presidente, deixa eu falar com o senhor. Primeiro que, quando eu ganhei a eleição, eu me afastei de todas as atividades comerciais que eu exerci desde os 14 anos até chegar aqui, até meus 38. Até para a gente poder ter uma dedicação exclusiva àquilo que nós estamos fazendo. Mas a gente tem que dar à César o que é de César, presidente. Senhor presidente, os bancos expoliam a população brasileira desde que o Brasil é Brasil. Mas o álcool gel vai dar de graça. Agora, ainda mais, porque, sob a batuta de Jair Bolsonaro, a taxa Selic subiu 1,5%, o vereador Felipe Michel, 1,5% de aumento na taxa Selic. Agora mesmo que os bancos vão espoliar muito mais ainda. Não, com o argumento do teto, eu mandei para a vossa excelência um estudo. Vossa excelência, por favor, quando possível, leia. São 64 páginas. Muito, muito bacana. Vocês acham que a pandemia está, assim, interferindo nisso? Não, não, não. É só porque é o argumento da história do furar o teto. Esse negócio, a pandemia que passou agora, que quase não afetou o mundo. Vai ser três vezes mais. Não, não, estou falando só da história do teto, do argumento do furar o teto. Só isso, mais nada. Eu vou tirar a copa e lê-lo, porque eu gosto de ler em papel e não em celular. Pela Comissão de Servidores Públicos, o deputado Rodrigo Amorim, que está atento, acompanhando os trabalhos da Câmara do município do Rio de Janeiro. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio Serafim. Deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. De acordo com a CCJ. Obrigado, deputado. Daqui a pouco vamos falar. Lá na Quinta Nobre. Olha lá o nosso... O nosso amigo Eurico Júnior. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Salema. Nosso anfitrião. Comando, a gente vai acompanhar o parecer da CCJ, só que a Polícia Militar também segue a Constituição Federal, e no ano passado, o nosso secretário de Polícia Militar publicou em boletim interno, inclusive, um parecer relativo a isso, para a candidatura do ano passado. Então, a gente está acompanhando o parecer, mas a Polícia Militar segue a Constituição Federal. Mas, V. Exª, acompanha a CCJ? Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela indicação legislativa. Os senhores que aprovam o início, como estão aprovados, vai à Comissão de Indicações Legislativas. Projeto de Lei 4.655, de 21, de autoria da deputada Célia Jordão, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o março violeta, mês de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho, a ser realizado anualmente no mês de março. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, Defesa do Direito da Mulher e de Trabalho. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela juridicidade, presidente. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Deputada Tia Ju. Deputada Marta Rocha. Deputada Dani Monteiro. No mérito, favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados em primeira, retornem em segunda. Projeto de Lei nº 5.005, de 21, de autoria do deputado Dionísio Lins. Considere patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Portela. Penelha de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Turismo, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceres pela juridicidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputada Adriana Baltazar. Favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Parecer favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retorna em segunda. Foi o rio que passou em minha vida. Meu coração deixou levar. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, mesmo está encerrada o som do nosso querido príncipe do samba, Paulinho da Viola. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, nonagésima, sétima sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 15 minutos, encerrou-se às 17 horas e 31 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão do dia. Anuncio, em discussão única, em regime de urgência, projeto de lei 4301 de 21, de autoria do deputado Noel de Carvalho, que declara o tablado como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres às comissões de Constituição, Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir pareceres pela comissão, Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela juridicidade, presidente. Pela comissão de Cultura, deputado Eliomar. Favorável, senhor presidente. Comissão de Assuntos Municipais, deputado Eurico Júnior. Favorável, senhor presidente. Apareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei, número 4605, de 21, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que autoriza a inclusão do critério patrimônio cultural dentre aquelas de repartição CMS aos municípios. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Cultura, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento. Para mim, de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Eliomar Coelho propõe que a cultura seja um dos esquisitos na contabilidade da partição do ICMS naquilo que é tocante à legislação específica sobre essa matéria. No mérito, parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Eurico Júnior. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paula. Senhor presidente, acompanhe o parecer do presidente da Comissão de Cultura. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanhe o parecer do presidente da Comissão de Cultura. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Não havendo o que queira discutir, se é da discussão, em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, segundo a discussão, a redação do vencido é assim emendado. Projeto de Lei 3672A de 21, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza a criação do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, Fundo Pro Esporte. Em discussão, não havendo o que queira discutir, se é da discussão, em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam permanecem como estão. Ah, perdão. O presidente chama a atenção. Temos quatro emendas. Não havendo o que queira discutir, se é da discussão, o presidente tem proposta, recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Projeto de resolução, em discussão única, projeto de resolução 674 de 21, de autoria do deputado Eurico Júnior, que concede medalha tiradente de seu respectivo diploma ao hipista Luiz Felipe Cortizo Gonçalves de Azevedo Filipinho, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao deputado Sérgio Fernandes. Sem discussão. Está vendo o que queira discutir, se é da discussão. Rapidinho. Para discutir, deputado Eurico Júnior. Senhor presidente, essa medalha que eu apresentei esse projeto e que tive assinatura de vários companheiros aqui da casa é de um jovem nascido no Rio de Janeiro que se criou em Miguel Pereira e partido ao férias Luiz Felipe de Azevedo Filipinho, foi o primeiro cavaleiro a conquistar uma medalha olímpica para o Brasil. Ele disputou duas Olimpíadas e ganhou as duas Olimpíadas, bateu o recorde na Itália em salto em altura, pulando um muro de 2,43 metros de altura, um muro fechado. Não é fácil isso você imaginar, 2,43 metros, e o cavalo conseguiu ultrapassar esse volume, bateu o recorde mundial na época, na Itália. Ele vive do hipismo, vive para o hipismo. Os seus dois filhos são dois grandes atletas brasileiros, formou grandes atletas, inclusive meu filho foi campeão brasileiro de hipismo juvenil por equipe, representando o Rio de Janeiro no campeonato que teve em Curitiba e montando até uma égua que era do Luiz Felipe Azevedo, que, onde meu filho morou na Bélgica, com o filho dele, e rodava a Europa inteira, é uma pessoa que tem ajudado muito a desenvolver o impeachment em todo o interior, está organizando, com apoio do governo do Estado, lei de incentivo ao esporte, um belíssimo torneio, Miguel Pereira, que já teve a primeira etapa, dia 13, 14 e 15, terá a segunda etapa, lá no Centro Equestre Luiz Felipe de Azevedo. Eu queria agradecer, já de antemão, a todos os deputados que apoiaram, que assinaram essa autoria. Ela vai ser de grande importância na vida desse atleta. Ele hoje está com 60 anos, ainda monta, ainda dá aula. Parece uma criança lá no hipismo. Então, eu queria também abrir coautoria desse projeto a todos os deputados para fazer essa justa homenagem e queria também aqui comentar os amigos aqui de Miguel Pereira, que estão presentes aqui com a placa Deputados, derrube o veto do PL 3211. São pessoas de Miguel Pereira que estão presentes aqui. e queria mandar o meu abraço, que é lá da minha região. Senhor presidente, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado, senhores deputados, espero que a gente possa aprovar esse projeto e homenagear esse grande cavaleiro do hipismo, Luiz Felipe de Azevedo, filho, Filipinho. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 73021, de autoria do deputado Marcos Vinícius. Concede medalha tiradente e respectivo diploma ao oficial superior da Marinha, capitão Bruno Luiz Veloso de Freitas de Carvalho. Parecida comissão de normas internas e propostas externas, favorável ao relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 73621, de autoria da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia, que concede medalha tiradente e respectivo diploma pós-mortem ao professor Jorge Nassim Vieira Najar. Parecida comissão de normas internas e propostas externas, favorável ao relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 288614, de autoria do deputado Carlos Mink, que regulamenta o artigo 25 da Lei 3325, de 1999, que dispõe sobre a destinação de recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, desenvolvimento urbano, FECAM, para programas e projetos de educação ambiental. Pareceres da Comissão de Constituição, pela juridicidade, defesa do meio ambiente, favorável, saneamento ambiental, favorável, de educação, favorável, agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira, favorável, de trabalho, favorável, de turismo, favorável, de orçamento, favorável. Novos pareceres às emendas de plenários da Comissão de Constituição e Justiça, favorável, defesa do meio ambiente, favorável a emenda número 1 e contrário a emenda 2 e 3, saneamento ambiental, favorável a emenda 1 e contrário a emenda 2 e 3. Relatores e deputados Albertazzi, Tiago Pampoli, a doutor Juliana Nelly, Conte Bittencourt, João Peixoto, Edson Albertazzi, Márcia Giovanni, Edson Albertazzi, Rodrigo Bacelá, Tiago Pampoli e Valdeque Carneiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Trabalho, Legenda Social, Seguridade Social, de Turismo e de Orçamento às Emendas de Plenário. Para me parecer para a Comissão de Educação, deputado... Na verdade, esse projeto foi medido para o CCJ em 14, presidente. Eu tenho... não, porque... Ok, não tem problema. Deputado Flávio Serafim. Serafim, presidente. Serafim. Isso. Senhor presidente, parecer é favorável à Emenda 1 e contrário às Emendas 2 e 3. De alguma forma, acompanhando também os pareceres das Comissões de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, que foi no mesmo sentido. Pela Comissão de Agricultura, deputado Val do Ceasa. Deputado Val do Ceasa. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Eurico Júnior. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Eurico Júnior. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canelo. Perdão. Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, o parecer da comissão... A presidência vai votar, combinado com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer da comissão de meio ambiente. Tem tanto tempo, está favorável a um, contrário a dois e três, porque a CCJ deu favorável a todos. Então, com a quescência do deputado Márcio Pacheco, vamos votar o parecer da comissão de meio ambiente. Os senhores que aprovam nisso, como estão, aprovado em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, vamos só consignar o voto contrário no 43-68. 3-68, o contrário do ex-novo. Pela ordem, presidente. Há sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 3665, deputado Flávio Serafini. Os senhores que aprovam nisso, como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de leis. Número 142719 e número 419721. Deputada Lucinha. Os senhores que aprovam nisso, como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 4400 de 21, deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 5087, deputado Márcio Pacheco. Os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1555 de 19, deputada Enfermeira Rejane. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 238 de 2015. Deputado Eleomar Coelho. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 691 de 19. Deputado Enfermeira Rejane. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 3976 de 21. Deputada Rejane. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 4883 de 21. deputado, subtenente Bernardo, senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1384 de 19, senhores que aprovam, perdão, deputado Ratinho, senhores que aprovam, eles estão aprovados. Nada a tratar na ordem do dia, presidência, antes de encerrar o trabalho da segunda sessão, deputado, questão de ordem, deputado Valdeca Arreira. Na verdade, só para reiterar, porque já passou por aí, já veio para o plenário, aquele projeto de lei 4642 de 2021, que é nosso, sobre o calendário da reforma do ensino médio no Estado. Já fizemos audiência pública, com a participação do governo. 4642 de 2021. Há sobremesa e requerimento que pede inclusão do projeto de lei 4642 de 2021, senhores que aprovam, eles estão aprovados. Obrigado. Deputado Márcio Pacheco. Na verdade, presidente, eu vou, era pela ordem, para pedir a inclusão de pauta, a V. Exª acabou fazendo a leitura do requerimento, só para estender, como eu fui vereador, presidente, no próximo jogo, eu vou requerer a mesa, até que me permita jogar um tempo com o Felipe Michel, a gente faz um rodízio, porque não dá, né, presidente? Temos que fazer um requerimento aqui, pedindo para ele não jogar mais, não pode. Aquele pessoal que jogou de máscara... Aqui dentro você pode entrar, mas no campo, Felipe, você não joga mais. Vamos fazer uma moção de repúdio, porque não dá para jogar... Só não deixa ele entrar em campo. Não dá para jogar com ele, não. Não, dá logo uma trava nele antes de entrar. É, tem que ser... O problema é que a violência começou logo nos primeiros minutos do jogo. Como é que é, presidente? Mas com quem? Violência, deputada Lucinha, não vou falar, porque a V. Exª pode querer puxar a orelha do garoto. Foi do Júnior. Ele já entrou rachando no meio. Mas, Felipe, você... E aí eu falei, olha só, rapaz, aí ele falou... Não dá para a esquerda, viola para a esquerda. Aí ele falou assim, não fala para a minha mãe, não, senão ela vai me pegar de pau. Mas é verdade, ele... A Lucinha vai no próximo, presidente. Ele sabe jogar bola direitinho. Ele sabe jogar bola. Só, mas... Não poderia ser a gente discutir. Mas já teve que chegar logo... Não, não, chamei a atenção dele, presidente. Não, mas está atrasado. Chamei a atenção dele e falei que a Lana Passa vai jogar no lugar dele. Está correto. Nada mais a tratar, na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo. Deputado Eurico, vamos subir o elevador. Está precisando de quinta lá, não? Do Carmo? Vou mandar para lá. Quinta do Carmo. Deputado Luiz, por favor. Deputado Luiz, eu fui informado há pouco, e aí, possivelmente, terça, quarta e quinta, vossas excelências ficarão livres do Siciliano. Por quê? Porque parece que o governador vai viajar. Presidente, eu queria só informar que o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ vai pedir uma audiência ao governador na semana que vem. Eu o endosso. Vai ser a primeira vez que um governador vai me receber. Mas estarei presente na Assembleia. Está bom? Mas, senhor presidente, só a abertura, eu queria que o senhor escutasse, porque hoje está havendo o leilão da tecnologia 5G. Eu não sei se já acabou, já houve. E nós, aqui na Assembleia Legislativa, demos uma contribuição importante no sentido de apresentar os 92 municípios para que aprovassem uma minuta de projeto de lei para começar a instalação da infraestrutura da tecnologia 5G. Inclusive, pedi ao vereador Felipe Michel, aqui presente, que tem um PL também na Câmara da Capital que precisa ir à pauta. Porque, a partir de hoje, começa a corrida para a implantação da tecnologia 5G. E quem tiver as legislações já aprovadas, viu, deputado Felipe Michel, tem um projeto de lei na Câmara para permitir que a Prefeitura autorize as empresas vencedoras a instalar os dispositivos de replicação de sinal, que são pequenas torres colocadas em bancas de jornais, teto de edifícios, coisas mais leves do que as outras. Isso é importante, porque a promessa é ter tecnologia 5G nas capitais em seis meses. Por isso, pedi para fazer uso da palavra, porque essa Casa aprovou um projeto de lei no ano passado, exatamente prevendo o leilão da tecnologia 5G e excitando as 92 prefeituras do nosso Estado que fizessem legislações específicas. A tecnologia 5G será uma revolução, deputada Mônica Francisco, em tudo aquilo que a gente já acha um avanço em termos de tecnologia. Tecnologia 5G pode alcançar 100 vezes a velocidade da 4G. vai nos levar para o mundo virtual. A tecnologia 5G vai deixar de ser a tecnologia só usada pelas pessoas. Vai ser a internet das coisas. A gente vai poder ter controle sobre os mais diversos tipos de eletrônicos. Vossa Excelência, quando for andar pela orla do Estádio Mário Filho, seguramente poderá andar com chip no tênis para ser acompanhada, que saia até visualmente pelos seus familiares. Tecnologia 5G vai ser extremamente importante para a produção industrial. Então, estamos fazendo uso da palavra para reafirmar esses conceitos em princípios, porque essa casa saiu na frente no sentido de apoiar essa revolução no mundo tecnológico. Conselho da Paz, deputado André Ciliano. Deputado Luiz, eu ontem tive que me retirar porque eu tinha um encontro virtual no Zoom, às 18 horas, e por conta da discussão do orçamento eu não participei da última sessão que foi conduzida pela Tia Ju. Só agradecer às senhoras e senhores parlamentares que ontem foi votado um projeto de lei de mim autorido, o deputado Chiquinho da Mangueira, que aquela música famosa do Neguinho da Beija-Flor, que o título é campeão, mas, na verdade, é Domingo eu vou ao Maracanã. Então, vou combinar, já estou combinando com o governador para que a gente possa sancioná-la, possivelmente na próxima semana. Com o Neguinho cantando? Com o Neguinho. Vamos eternizar, porque essa música, apesar de ela ficar mais bonita com a torcida do Flamengo, ela é cantada pelas demais torcidas, unificou as torcidas ali. Uma música de 79, quando teve a primeira gravação, que a gente quer eternizá-la juntamente com o nome do nosso estádio. Maracanã, e vamos gravar a letra numa cerimônia muito bacana que vai estar presente, estarão presentes. O maior que eu vi jogar, Zico, Neymar, entre outros craques. Ok? Neymar de forma remota. Não, aí eu vou marcar para dezembro. Será em dezembro, lá no Maracanã. Mas a sanção, possivelmente na próxima semana, pelo governador interino. Estaremos todos no estádio Mário Filho, popular Maracanã. Quem apanhou muito, por conta... Mas eu apanhei calado, não é, Luiz? Você viu que eu defendi, fiz a defesa, mas... Certo. Então é isso. Obrigado pela palavra. Que não só a torcida do Flamengo, mas as demais torcidas do Brasil possam cantá-la, e também não só no Maracanã. Nosso Neguinho da Beija-Flor merece todas as homenagens. Todas as homenagens. Então, meu irmão, meu amigo, Neguinho da Beija-Flor, um beijo. dizer que na próxima semana estaremos sancionando a lei para eternizar também o nome do nosso irmão, nosso amigo, e ele é o nosso condutor na avenida pela nossa querida Beija-Flor. Obrigado, deputado Luiz. Eu que agradeço a sua parte, senhora presidente. Mas eu pedi para fazer uso da palavra, porque queria registrar o leilão da tecnologia 5G de hoje. Está feito o registro. Mostrar que a Assembleia Legislativa foi vanguarda no sentido de que, respeitando o poder de uso do solo que tem as prefeituras, elas pudessem receber uma sugestão de projeto de lei, preparadas muitas mãos, para que, quando houvesse o leilão, todos pudessem cumprir os cronogramas de instalação. E volto a dizer, as capitais têm até seis meses para implantar a tecnologia 5G. Muito obrigado, senhora presidente. Foi? Agora sim. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Sempre muito alinhado com a conjuntura nas suas falas, eu já chamo o deputado querido, o deputado Eleomar Coelho, para fazer uso da palavra no expediente final por dez minutos. Em seguida, deputada Rosane Félix, já se prepara aí, linda, estou te vendo daqui. Nobre deputada Mônica Francisco, que preside o expediente final desta sessão do dia de hoje. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV da Leia, aqueles que não nos acompanham pelas redes sociais. Eu ocupo os meus dez minutos neste expediente final, porque amanhã é o Dia Nacional da Cultura. E eu, como presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não poderia de ocupar esse espaço exatamente para mostrar a importância que nós devotamos como Comissão de Cultura da Légia a tudo aquilo que tenha o significado de elevar esta política pública da cultura, colocando-a no mesmo patamar da política pública da educação e da política pública da ciência e tecnologia. Cultura é tudo aquilo que existe em torno, no entorno das nossas vidas e que existe nas nossas próprias vidas. A cultura, ela é instrumento de resistência. Um povo sem cultura não tem futuro. É tanto que cultura, ela vem através do ensino para a formação da sociedade futura. É na cultura como instrumento de criação com potencial, com potencial de emancipação histórica de um determinado povo. Eu sempre costumo falar que as elites do nosso país, os governantes do nosso país não têm dado aquilo que merecem para a cultura do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Essa cultura que traz e expõe a marca da nossa identidade, como povo, como gente. Como povo que gosta, que vive, como povo que sente-se feliz, como povo que sabe amar, como povo que sabe ver o outro, a alteridade como prática. Tudo isso é através da cultura. A cultura é nada mais, nada menos do que um conjunto de ideias, de práticas e pensamentos que expressa simbolicamente a relação que existe entre a realidade e nós, seres humanos. Cultura é isto. Então, vejamos que isto é importante na vida de todos nós. e, infelizmente, por que que os governos e as elites, aliás, eles gostam muito de cultura, só que eles querem a cultura só para eles e para mais ninguém. E para mais ninguém por quê? Aí eles entendem perfeitamente. Por isso que, quando nós assistimos aí as apresentações via data show dos orçamentos, nível federal, nível estadual e municipal, orçamento nos três níveis, quando eles são apresentados através do data show, tem uma, sempre uma, uma aparição de barras, uma poção de barras, uma atrás da outra. Cada barra significa exatamente o volume de recursos aportados naquela política pública. Então, a gente vê as políticas públicas com as barras, tem barra que vai lá em cima, de obras, por exemplo, vai lá em cima. Quando eu chego na política da cultura, é um traço. É um traço. Isso significa uma vergonha. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma campanha, quando era ministro da cultura, o cantor e compositor Gilberto Gil, nós fizemos, eu era vereador na época, e aqui no Rio de Janeiro nós detonávamos uma campanha, 1%, olha que vergonha, 1% do orçamento para a cultura. aproveitávamos uma chegada, uma vinda dele aqui ao Rio, e fizemos o lançamento dessa campanha. E eu me lembro que na época, o prefeito Eduardo Paes, que era a época, era prefeito de então, então ele disse, então, aqui no município do Rio de Janeiro não tem problema, porque nós já colocamos no nosso orçamento 2,56%. É isso que ele coloca no orçamento. mas quando chega no final do ano, que a gente vai ver o que foi realizado, daqueles 2,56%, a realização foi 0,25%. Então é isso daí. Agora, por que eles fazem isto? Porque eles sabem que a cultura é instrumento de conscientização política. A cultura internaliza o sentimento de pertencimento em todos nós. A cidade é nossa, ninguém vai fazer com ela o que quer e entenda. O país é nosso, ninguém vai fazer com ele o que quiser entender. Então a cultura ela traz dentro de cada um a responsabilização que a gente deva ter na construção daquilo que nós desejamos, na construção dos nossos destinos e isto daí de acordo com as nossas convicções e entendimento do que é bom e do que não é bom para todos nós. Cultura é isto. E é claro que eles sabem perfeitamente na medida que esse entendimento de cultura se alastra, se universaliza, a universalização desse entendimento de cultura, esse pessoal não estaria de forma alguma ocupando as funções que imerecidamente, infelizmente, ocupam e por esta razão é que a gente vê o Brasil encontrar na situação que nós encontramos atualmente. Portanto, a cultura enquanto, pelo menos eu for presidente da Comissão de Cultura da Legis, a minha luta serei incansável em querer colocar exatamente a cultura, política pública da cultura no mesmo patamar da política pública da educação e no mesmo patamar da política pública da ciência e tecnologia. por hoje é só. Muito obrigada, deputado Elianmar Coelho. A sua fala sempre recorrente em que o seu desejo e a sua luta de que a cultura no âmbito do orçamento do Estado seja reconhecida como instrumento de emancipação, de transformação e, sobretudo, de garantia de uma economia pujante, porque a cultura movimenta e mobiliza uma economia direta e indireta muito forte quando o orçamento do Estado e quando as ações são reais, quando elas acontecem de fato. A fala de vossa excelência é sempre muito importante nesse sentido. sem cultura a gente não consegue de fato garantir a construção de identidade, de autodeterminação. A cultura é a nossa essência, então é fundamental. Parabéns, deputado, pela sua fala, pela sua luta e que bom fazer parte desse processo histórico com vossa excelência. Muito obrigada. Convido um beijo, meu querido. Por favor, você bem grande. Convido a queridíssima, está linda aqui, deputada Rosane Félix para fazer o uso da palavra nesse expediente final, nossa última oradora do dia. A senhora dispõe de 10 minutos regimentais. Senhora presidente, gostaria de cumprimentá-la. E José, primeiro que sou sua fã, não é? Eu que sou sua, você sabe. Eu sou um riso. realmente é algo espetacular. Então, e a senhora sentada nessa cadeira que realmente fica mais brilhante, mais linda ainda. Senhora presidente, como disse anteriormente pela ordem, na sexta-feira que antecedeu o feriado, eu recebi uma resposta do Instituto Federal Brasil com vários contrapontos sobre a minha denúncia. aquela denúncia que eu fiz, inclusive levei uma cobra para o plenário, e esses contrapontos, a maioria deles se referia a algumas colocações de minha fala como equivocadas. Então, agora nós vamos aos esclarecimentos ponto a ponto da resposta que recebi do IVB Instituto Federal Brasil. Começou assim, apresada senhora deputada Rosane Félix, inicialmente é imperioso destacar que o Instituto Federal Brasil se coloca à disposição de qualquer órgão ou veículo de comunicação para esclarecer essas feitas levantadas no discurso da nova deputada realizada no dia 23 de outubro de 2021 na Assembleia Legislativa. Vale ressaltar que o óbito da serpente montana ocorreu em outubro de 2020, portanto, longe de ter acontecido sob a supervisão e responsabilidade da atual gestão. Primeiro, eu gostaria de citar o nome da pessoa que me respondeu, porém, o documento veio assinado somente em nome da instituição. Então, agora, eu vou me referir à presidente da instituição, que é a pessoa que responde pelo IVV, que é a senhora Priscila Palhano. Eu quero ressaltar, senhora presidente do IVV, que no serviço público os esclarecimentos sobre erros na gestão são feitas aos atuais gestores. Reza o princípio da continuidade do serviço e, portanto, quem gere, nesse caso, não poderia enviar para outros gestores anteriores. Eu também não poderia me referir a eles em nenhum discurso. Então, eu preciso realmente me referir à senhora nesse momento. Outro ponto feito pelo Instituto de São Brasil, que chegou até mim, conta nos registros técnicos que o animal já chegou em condições fragilizadas de alimentação e, por ser um filhote, só seria capaz de ser alimentado por sonda. Nossos biólogos tentaram alimentá-lo por quase 10 dias, mas, quando tiveram sucesso nesse procedimento, o óbito foi ineptado. O IVB esgotou todas as possibilidades de assistência cumprindo o seu papel. Senhora Presidente, é o seguinte, deixa eu me responder aqui, porque o Instituto Vital, perdão, na verdade, não foi a segunda pergunta, não foi a segunda pergunta. A segunda pergunta foi essa daqui. Cabe relatar que as informações obtidas a quais embasar esse discurso estão equivocadas e não correspondem à realidade. Em contraponto, foi discursado e o IVB não solicitou ao INEA essa espécie de cobra, mas recebeu como fé o depositário. E é aí que eu quero chegar. Senhora Presidente, a senhora está equivocada em sua resposta. Eu tenho aqui em mãos um documento do SEI, quero só mostrar aqui, e eu quero ler inclusive esse documento. Após identificar o indivíduo como uma mulsurana montana, o Instituto solicitou sua doação para a realização de pesquisas. O número do SEI é 1124-8652, ou seja, diferentemente da resposta que o IBD me enviou, aqui diz que o Instituto solicitou sim. Tem mais, eu tenho outro documento datado no dia 12 de outubro, também está aqui em minhas mãos de 2020, e o assunto é doação de material biológico, também vou ler. Assim, por meio dessa, a Diretoria Científica do Instituto Vital Brasil declara interesse em receber e abrigar o espécime e tecido da serpente ameaçada de instituição Mussurana-Montana a palmeir sobre a guarda da Reserva Estadual de Araras. Ainda é pouco? Eu tenho também em minhas mãos um outro ofício do dia 8 de fevereiro de 2021, aqui, onde o Instituto Vital Brasil agradece ao INEA. Então, vamos lá. Agradeço ao aceite do pedido para que o Instituto Vital Brasil pudesse abrigar o espécime de serpente Mussurana-Montana procedente de Petrópolis RJ. Em anexo, segue a fotografia do exemplar e da amostra do tecido dizelar cuidar e conservar o patrimônio biológico e genético da nação. Então, ficou claro aqui, senhora presidente, que o Instituto sim solicitou a cobra. Terceira pergunta deles lá, questionamentos, contrapontos. Consta no registro técnico que o animal já chegou em condições fragilizadas de alimentação e por ser um filhote só seria capaz de ser alimentado por sonda. Nossos biólogos tentaram alimentá-lo por mais de 10 dias, mas como não obtiveram sucesso nesse procedimento, o óbvio que foi inevitável, o IVB esgotou todas as possibilidades de assistência cumprindo o seu papel. Senhora presidente do Instituto IVB, eu tenho aqui o termo de apreensão número 4017 do INEA, está aqui em as mãos, também vou ler para a senhora. O réptil foi encontrado próximo à sede do RBA, também está aqui, em estado normal de saúde e deverá ser devolvido para a soltura nas mesmas condições assim que possível. Ah, tenho mais, eu tenho também a ata da reunião realizada no dia 10, está aqui em minhas mãos a ata, dia 10, perdão, realizada às 10 horas, perdão, às 10 horas da manhã, no dia 3 de agosto de 2021, entre o IBV e a gerfal INEA, inclusive está no seio, que mostra claramente a falta de responsabilidade com que o animal foi recebido e manuseado no IBV. E isso sim, ensejou a sua morte. Não para por aqui não, senhora presidente, eu também tenho em minhas mãos, senhora presidente do Instituto Vidal Brasil, eu tenho em minhas mãos um documento de repúdio do INEA do dia 17, de fevereiro de 2021, também está aqui em minhas mãos. A equipe da RBA vem por meio veste a manifestar o seu repúdio à situação em função de o termo de depósito BRA 4017 que é claro em especificar que o motivo do depósito era a identificação da espécie e que o réptil foi encontrado próximo à sede do RBA e o estado normal de saúde deverá ser devolvido nas mesmas condições. Outro contraponto, senhora presidente, do IBV, que eles me mandaram. Importante salientar que o IBV é uma instituição centenária em criação de serpentes e que é o depositário dos animais atendidos ou capturados por órgãos ambientais por mais de um século. Ok, eu concordo sim com vocês que o IBV é uma instituição centenária, realmente é um trabalho que eles fazem imprescindível para o nosso estado. Eu destaco aqui o trabalho lindo dos seus pesquisadores, de todos os colaboradores que vêm fazendo um trabalho espetacular, apesar das gestões que passaram também de suas noiselas. Então, continua aqui a resposta da presidente do Instituto Vital Brasil. E quando eles afirmaram que eu me equivoquei. Eles falaram o seguinte, presidente Mônica, mandaram assim, para mim, quanto à construção de um novo serpentário na atual gestão, essa foi motivada recentemente por uma expressão ambiental do INE na unidade da Fazenda Vital Brasil, localizada em Cachoeira de Macapuco, onde ficou o IBV com um prazo de 30 dias para que transferisse todas as cobras para o serpentário lotado da sede de Niterói. Instituto Vital Brasil, direção do Instituto, senhora presidente do Instituto Vital Brasil, a senhora sabe que não foi isso. Eu estou aqui com a notificação do INEA e eu vou ler para a senhora para ficar bem claro que não houve equívoco da minha parte. Ok? Então, vamos lá. A notificação do INEA diz o seguinte, sua justificativa com base na emergencialidade, deixa eu ver aqui, deixa eu ver isso aqui, não foi isso aqui, me dá aqui, por favor. Repito, deixa eu ver aqui que são... Obrigada. Fica o Instituto Vital Brasil notificado conforme o exposto na legislação vigente nas considerações supracitadas que deverá paralisar imediatamente as atividades de recebimento de animais na fazenda Vital Brasil em Caxeiro de Macacu. Ou seja, paralisar. Então, senhora Priscila Palhano, o que a senhora entendeu, né? A senhora entendeu que Niterói estava lotado, que Caxeiro de Macacu não poderia mais receber ou manejar, beleza. Mas aí veio o Instituto a ideia brilhante que vocês poderiam construir usando um discurso de caráter emergencial com dispensa de recitação de um novo serpentário. E não foi só isso. Vocês tiveram uma ideia bem maior do que isso. Porque além de construir um novo serpentário, vocês também resolveram em caráter emergencial reformar a estrutura já existente com a instalação de gesso, né? Substituição é do sistema hidráulico, elétrico, troca de fios, limpeza, capina de ar externo e por aí vai. Tudo isso é em caráter emergencial. Sua justificativa com base na emergencialidade cai por teca. Com a existência em ciência e também tenho aqui, olha só, com a existência em ciência que o IVV vem atuando sem devido licenciamento desde 2016. Conforme o processo administrativo o número E07 barra 002 ponto 6907 barra 2016. Então fica nítido que o problema já era um velho reconhecido e hoje estou terminando, senhora presidente. O outro conta-vonto que me fizeram, o processo passou pela assessoria e controladoria interna os quais emitiram pareceres favoráveis ao sertane apontando-se ilegalidade. Ok, a senhora tem razão, senhora presidente Priscila Palha, não é verdade. Inclusive, eu também tenho esse parecer aqui na minha mão. E eu quero, inclusive, aproveitar aqui para ler esse papel. Que diz, logo essa assessoria especial jurídica conclui que de fato torna-se imperiosa e imprecisiva a necessidade de contratação de empresa especializada em serviços de contenção de imposta em caráter emergencial. Contenção de imposta em caráter emergencial. Ou seja, a resposta vinda do IVB falava tanto em equívoco da minha parte e no entanto o equívoco parece bem de vocês. Do parecer no qual vocês fundamentam a legalidade da contratação emergencial uma vez que fala sobre contenção de imposta. Para concluir, deputada. Ok, deputada, já estou terminando, por favor. Outro contraponto. Esclarecemos também que a ação emergencial utiliza apenas recursos da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro ou provenientes de fatura, faturamento das nossas próprias vendas sendo totalmente desconhecido por essa gestão o Fundo de Combate à Pobreza citada pela deputada e a aplicação de recursos do IVB nesse projeto de ampliação do Centro Centro Antário. B, a senhora está muito equivocada mesmo aí. Pelo jeito, a senhora nem sabe o que a senhora assinou. Eu tenho aqui em minhas mãos o contrato 021 barra 2021 aqui, assinado pela senhora, tá? às 23 horas e 22 minutos que informa a fonte de recurso utilizado 122 Fundo Estadual de Combate à Pobreza FFP o contrato está sendo pago sim pelo Fundo Estadual de Saúde utilizando recursos arrecadados pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza o que é uma fonte de recurso ou seja para concluir deputada a arrecadação para que essa despesa possa ser efetivada. Então, senhora Presidente só mais um pouquinho deputada Mônica Francisco mais um minutinho eu termino para concluir deputada ela também disse também houve questionamento sobre a tramitação do processo também me questionando dizendo que eu me equivoquei em relação às medições ao pagamento ela disse que o tratado de uma obra emergencial a empresa contratada trabalha em turnos prolongados eu só quero já dar a resposta aqui porque ele sabe o que escrever quanto à tramitação olha só a tramitação em prazo de pouco mais de três horas foi emitido um parecer com 27 páginas do setor jurídico com 27 páginas do setor jurídico isso é possível gente e eu quero só aqui deputada ler Mônica Francisco minha querida a senhora já passou três minutos do seu tempo deputada por favor deputada Mônica meio minuto meio minuto então vamos lá então o parágrafo diz que logo essa assessoria especial jurídica conclui que de fato torna-se imperiosa e imprecidiva a necessidade de contratação de empresas especializadas em serviços de contenção de encosta em caráter emergencial então vou parar por aqui porque já deu pra entender que mais uma vez é raro colocar o encosta no meio da confusão então terminando ela disse o seguinte há demais o que se espera do agente público é o melhor desempenho possível de suas atuações e atribuições para lograr os melhores resultados portanto à luz do princípio da eficiência o IVB agiu de forma diligente olha só e ela disse o seguinte sendo incabível qualquer das acusações proferidas senhora presidente do Instituto do Tal Brasil não houve acusações de minha parte a senhora se equivocou são fatos são constatações em sua resposta a senhora disse que está implantando um modelo de gestão ágil em modelo de força tarefa curiosamente tem outro contrato emergencial com tensão de imposta que usa a mesma justificativa ou será que não é possível nesse tempo mais permitir um parecer para concluir deputada Rosane senhora deputada Mônica Francisco depois disso tem o parecer do controle interno que ainda foi mais ágil em sete páginas no tempo de uma hora após obrigada deputada senhora presidente realmente é inacreditável eu mais uma vez chamo a atenção do governador Cláudio Castro e quero dizer tanto ao governador Cláudio Castro que é o Instituto do Tal Brasil que essa deputada que não se equivocou eu não trabalho com o famoso jogar para a galera que eu tenho tudo comprovado obrigada deputada a gente deixou a senhora passar um pouquinho porque o deputado Heliomar não havia usado todo o seu tempo a gente deu aí esse tempinho a mais para a sua fala nada mais havendo a tratar declaramos encerrado o expediente final